Alô Brasil, estamos chegando com mais uma live diretamente aqui de Brasília, do Distrito Federal, aqui do estúdio Cá Entre Nós, com mais uma live maravilhosa. Hoje trazendo essa dupla que vem fazendo história na música sertaneja. Dias atrás, talvez um mês atrás, eles estiveram aqui fazendo a primeira live da dupla. E foi um grande sucesso, um grande sucesso, um repertório maravilhoso, uma dupla que está pronta para o sucesso. E com a graça de Deus, vai chegar, porque são dois grandes profissionais. Um deles é um músico conhecido aqui em Brasília por todo mundo que convive, que vive dentro da cultura. Estou falando do querido Jake, ele já tem 22 anos de música. É um goiano da cidade de Nequelândia, a cidade próxima aqui a Brasília, mas que reside aqui no Distrito Federal há muitos anos. E um grande músico, um artista completo no seu instrumento e também na sua segunda voz. Junto com ele, está vindo um caboclo lá de São Luís do Maranhão. Ele que é um artista que também com seus 20 e poucos anos de história, com seus 20 e poucos anos de música, já fez dupla. Antigamente era Marcos e Gustavo. E agora, de 2019 para 2020, eles se reuniram e estão formando essa dupla que promete muito. Que já está em estúdio, gravando o CD que se chama Lembranças de Boteco. A partir de agora, a gravadora Pedágio Brasil traz, mais uma vez, para você que está em casa curtindo, essa dupla maravilhosa, Jake e Gustavo Bastos. Alô, Brasil! Vamos arrastar o sofá agora, né? Hoje cedo chorei, acordei com você na cabeça Não peça pra que eu te esqueça Pois tudo no mundo me lembra você Hoje cedo tocou a canção que você mais gostava Parece que você mais gostava E por isso eu liguei pra você Eu tentei, eu busquei, fiz o possível Mas viver sem você é impossível Eu tentei, eu busquei Outra saída Mas o que fazer Se só dá você Na minha vida Segura o Jake Vai lá Volta aí Vem dar um jeito Desse desacerto Do meu coração Eu não posso, é Nem dou pouco Fingir pra mim mesmo Pois você ainda é minha direção Eu tentei, eu busquei, fiz o possível Mas viver sem você é impossível Eu tentei, eu busquei Outra saída Mas o que fazer Se só dá você Na minha vida Mas o que fazer Se só dá vocês Nas nossas vidas Alô Brasil Que alegria Simbora Lembrança de Boteco 2 Abre minha visão No jeito do amor Tocando o pé no chão Alcança as estrelas Tem poder De mover as montanhas Quando quer acontecer Derruba as barreiras Para o amor Não existem fronteiras Não tem hora de entrar E não vai embora E não vai embora Chamou minha visão Dedo do amor Que é livre pra voar Para sempre Quer voar, navegar em outros mares E depois eu acordo com quem Mas não se feita a hora de morrer Mas não se feita, amém Quando vê não tem volta Mesmo quando quis morrer De ciúme de você Você me fez falta Sei, não é questão de aceitar Se não sou mais uma negra A gente não pode perder Se a vida cansou de ensinar Fico a bônus na asa Mas volta pra casa O Brasil Chamou minha atenção Enquanto Vive pra voar Quero voar, navegar em outros mares Vem a peça quando quer Mas não se separa Oh, a saudade vem Quando vê não tem volta Mesmo quando quis morrer De ciúme de você Você me fez falta Sei, não é questão de aceitar Se não sou mais uma negra A gente não pode perder A gente não pode perder Se a vida cansou de ensinar Fico a bônus na asa Fico a bônus na asa Mas volta pra casa Mas volta pra casa Mas volta pra casa Mas volta pra casa Se você quiser voltar Você sabe o meu endereço Você sabe bem onde me encontrar Se você quiser voltar Pode vir que a gente se ajeita A gente se aceita Pode acreditar Já viramos a página E de tanto sofrer nós aprendemos Que o orgulho que era tanto Já tão menos Já tentamos sozinhos E com outra pessoa nada adiantou Seu olhar tá dizendo que sim Amor, eu vou Tô correndo pros seus braços Já estava te esperando Já passei por quase tudo E tudo tava me acabando E se magoei em você Sofri tanto Mas prometo nunca te perder de novo Tô correndo pros seus braços Já estava Já passei por quase tudo E tudo tava me acabando E se magoei em você Sofri tanto Mas prometo nunca te perder de novo Se você quiser voltar Você sabe o meu endereço Você sabe bem onde me encontrar Se você quiser voltar Pode vir que nem a gente Se a gente, a gente Se aceita Pode acreditar Já viramos a página E de tanto sofrer nós aprendemos Que o orgulho que era tanto Já tão menos Já tentamos sozinhos E com outra pessoa nada adiantou Seu olhar tá dizendo que sim Amor, eu vou Tô correndo pros seus braços Já estava te esperando Já passei por quase tudo E se magoei em você Sofri tanto Mas prometo nunca te perder de novo Tô correndo pros seus braços Já estava te esperando Já passei por quase tudo E se magoei em você Sofri tanto Mas prometo nunca te perder de novo Mas prometo nunca te perder de novo Mas prometo nunca te perder de novo Eita Rapaz do céu Senhora do muquê, viu? Você tá zoando por quê? Rapaz, porque tá calor aqui dentro, né? Mas os meninos já estão providenciando aqui Já tá refrescando Bom, senhor Eu vou jogar água em você Boa noite, Brasil Que alegria Poder estar com vocês aqui Mais uma vez, né, companheiro? Mais uma vez, né? Mais uma live A segunda edição da Lebranças de Boteco 2, né, Gustavo? Isso Tá doido isso? Olha, eu vou te contar um negócio Que o pessoal me ligaram Pedindo algumas músicas Então hoje nós estamos fazendo Outro repertório aqui, gente Porque são pedidos, né, Gustavo? Exatamente Então tem muita coisa boa, viu? A gente preparou esse Lembrança de Boteco pra vocês Porque Quando a gente tocava nos botecos Que tinha galera Jantinha com a gente Tinha a galera Era animado demais E todo mundo bebia E era aquela alegria, né, velho? É bom demais, né? E assim Nós estamos com saudade dessa galera Então, a pedido da galera Olha, a gente não ia fazer live Nem a primeira e nem essa segunda Exatamente Graças ao meu parceiro Vitor Raoni Ao Silvinho A gente conheceu O pessoal de São Paulo Nossa gravadora agora É Flávio Braga Né? Ó, já tem muita gente ali Gustavo, anda ali? É, tem E agradecer aqui, ó Silvinho Silvinho tá igual o Cassubinho Tá, viu? Tá em todas Essa aí vou te contar Quando o cara é bom É assim mesmo Agradecer o Nilson Freire A equipe também Do Estúdio Caio Entre Nós, né? Isso, a equipe Ô, você tá suando Eu tô passando mal Só de ver o seu suor Tá doido, senhor Vamos começar a mandar Ô, as mensagens Tá parada aqui Como é que é isso? Mandar um abraço Peraí Volta lá Volta lá em riba Volta, volta Volta, volta Volta Ixi Maria Já deu muito Aí tá bom Não, não Deu muito Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Sobe as primeiras Vai, vai Olha só Um abraço pra Gleice Gleice Marmonis É Leandro Marta É o meu comandinho É Junto com o Ricardo Com o Cauã Junto com a Yasmin Junto com o Fábio Né? A Eliana Maria A Eliana Maria A Eliana Maria Você vai escrever Fica em casa Curta com o dia que custava Hoje pode ficar em casa Hoje pode, tranquilo Pode, né? Porque esse negócio Só em casa De ficar em casa Só fala quem tem dinheiro, né? Quem não tem Tem que trabalhar Então, agora de noite Você pode ficar em casa Tá? Pode ficar em casa Mas durante o dia A gente tem que resolver Nossa vida O pessoal tá chegando ali É em peso já Bora de modão A Ivânia Santos Bárbara Lu Muniz A Bárbara Muniz A Bárbara é a do caminhão, né? É a do caminhão Babita, é Lu é o meu amor Alex Pimentel Opa Amor da minha vida Moderna Cosméticos Miriam Lima Boa noite pra você Alex Pimentel Um abraço pra você, viu Alex? Ronaldo Salvato Olha só, gente Antes de falar o nome de vocês Muita gente Ó, hoje na nossa live A gente vai sortear Um churrasco pra 30 pessoas Tá ok? O Jake e Gustavo Vai levar a carne pra vocês A gente vai levar o churrasqueiro A gente vai assar A carne pra vocês E vai fazer Três horas de show Pra vocês A única coisa que os convidados De vocês vão ter que fazer Que são 30 convidados É só levar as bebidas deles Tá ok? Mas nós vamos com a carne O churrasqueiro Com tudo Pra fazer uma festa Claro, pós pandemia Nossa, vai ser bom demais Pra quem ganhar? Pra 30 pessoas Então tá bacana Combinado então Então, olha só Na tela aí Tem um WhatsApp Quem quiser participar Desse sorteio Do WhatsApp Ou quem quiser participar Do sorteio do churrasco Manda uma mensagem No WhatsApp E deixa o nome Agora é o seguinte Eu tô numa campanha Que eu preciso arrecadar 200 cestas básicas Essa cesta Eu padronizei Ela Eu fiz uma parceria Com uma empresa Eu padronizei ela Em 35 reais Diferente de tudo Uma cesta De 3 litros 35 reais Agora Quem quiser ajudar Quem tiver Vontade de ajudar Quem tá realmente Nesse estado Tem aí também Os dados da empresa Tem como botar aqui Tem Bota aí Tem os dados Da empresa Você vai fazer o depósito Vai mandar um comprovante Nesse WhatsApp Que tá aí E a gente Entrega a cesta A gente vai prestar a conta Na próxima live Tá aqui ó Tá no pé aqui ó Tem o O WhatsApp aqui Pra participar do sorteio E nesse WhatsApp Você pode Mandar o comprovante Da cesta básica Tá bom? E vamos cantar Vamos de música Porque senão o pessoal Da outra live Você lembra Vamos falar menos agora Vamos cantar Vamos cantar Atendendo pedidos Vamos lá Lembrança de boteca Hoje eu tô dentro Da sala de vocês É sério mesmo Se eu botou isso Nessa alegria toda Alô Carme Mesquita Já não beijo pra você Que todos os amantes Já adormeceram Que todas as palavras Já se calaram Já não vi o ouro Nem quis se perder Nem as madrugandas Em que se amaram Quero sentir Quero ouvi-me Seus passos de volta Em minha voz Pra dizer que me amava Quando estava longe E deixar que amanhã Juntos nos encontram E que passe a ser vindo Que hoje é só sonho E que se acabe os segredos E que se aumente os desejos E assim quando eu te vejo Que muito destino Por um minuto Que meu corpo encontre seu corpo No prazer absoluto E assim quando eu te abraço Me aberto em seus braços Por um minuto De um jeito que só você se ame De um jeito que só você se ame Já não há razão Pra não ser pra sempre Dessa vez a de ser Tem que ser diferente Não me deixe sozinho Nem mesmo o corpo Que esse pouco Me deixa cada vez mais louco E me cegar meus segredos E que se amente os desejos E assim quando eu te vejo Que muito destino Por um minuto Que meu corpo encontre seu corpo No prazer absurdo E assim quando eu te abraço Me aberto em seus braços Por um minuto De um jeito que só você se ame De um jeito que só você se ame De um jeito que só eu 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 se ame Um prazer absurdo E assim quando eu te abraço Me aperte em seus braços Por um minuto De um jeito que só você sabe De um jeito que só eu sei Deixa eu falar Vocês dois fizeram isso e foi de sacanagem Não, fala a verdade Eu queria que você mostrasse o serviço logo no começo Não, não, vocês dois fizeram isso de sacanagem Não é lembrança de boteco? É Então vamos lembrar os botecos aqui agora Não, não, sério mesmo Vocês são foda É assim mesmo, vamos embora Vamos lá Ei, lembrança de boteco! Ei, lembrança de boteco! Na hora do ade Você olhou pra mim E não acreditou Ao ver chegar o fim Tentou me seduzir Chorando me agarrou Seu corpo cresceu Me pediu Me pediu Me suplicou Me perguntou Por que eu morrer? Mas eu não respondi Só pra não te ofender Disse adeus e saí Saí da sua vida Saí da sua vida Eu só representava Um cheque no final do mês Você não respeitou Quem te amou demais Só abusou de mim E me passou fraca Saí da sua vida Saí da sua vida Saí da sua vida Um abraço pra você Um abraço pra você, companheiro Um abraço pra você, companheiro Saí da sua vida Saí da sua vida Saí da sua vida Me perguntou Chorando me agarrou Eu sim Saí da sua vida Saí da sua vida Eu só representava Um cheque no final do mês Você não respeitou Quem te amou demais Só abusou de mim E me passou fraca Saí da sua vida Saí da sua vida De cabeça erguida Coisa que você não fez Eu já chorei demais Agora vem a sua vez Eu acho que vai ser melhor Melhor dos três Na hora do abejo Você olhou pra mim E não acreditou Ao ver chegar Com o fim É Santos né É, Vitor Moniz é meu sobrinho Boa noite É, que mais ali Vitor, um beijo pra você viu caboclo Bom Cristiano Silva Oh, Boteco Daniel Siqueira Boa noite parceiro A Eliana Maria tá ali sempre participando Quero mandar um abraço ali Pro meu parceiro Pro nosso parceiro do Ronaldo Anchieta Ronaldo Anchieta Foi ele que patrocinou o cachê do Silvinho Oi, você tá garantido viu Silvinho Vês quando o Silvinho toca com a gente não recebe É do barco White Swan Ficou de mandar pra gente A logo não mandou Isso Mas ele patrocinou o seu cachê Tá garantido Tá, tá garantido Senão você tava lascado Tava não A gente dava um jeito né Silvinho Eu ia pagar tudo de pinho pra ele Tudo de pinho Isso eu ia me contar Silvinho Você tá com saudade da aglomeração? Tá Na próxima live eu chefe Chefe Nilson Você tem que botar um microfone pro Silvinho Silvinho é igual festival Ele resolve também a parada Vamos cantar? Vamos cantar Vamos embora Não me venha outra vez Me tirar o juízo Falando de amor Com aquele sorriso Não me venha outra vez Esqueci, eu não nego Mas se você me tocar Outra vez eu me entrego Não me entende outra vez Ainda estou me curando Vai embora Porque se eu olhar pra você Eu acabo voltando Você pegou Um pedacinho de mim Você quase foi o seu fim Na minha vida Na minha vida Você deixou A saudade me pegar Você conseguiu levar A minha vida A minha vida Não me venha outra vez Me tirar o juízo Falando de amor Com aquele sorriso Não me venha outra vez Esqueci, eu não nego Mas se você me tocar Outra vez eu me entrego Não me venha outra vez Ainda estou me curando Vai embora Vai embora Porque se eu olhar pra você Eu acabo voltando Você levou Um pedacinho de mim Você quase foi o seu fim Na minha vida Na minha vida Você deixou A saudade me pegar Você conseguiu levar A minha vida A minha vida Vontade fala assim Quem gostou faz barulho Eu gostei Eu gostei Vontade fala assim Eu quero cantar modão Esse modão é o seguinte Pediram demais na live passada E ela estava no final da live Mas acabou antes Então nós estamos atendendo Vários pedidos Isso aqui são pedidos Da live passada Que nós estamos refazendo aqui Talvez até sem saber Mas nós fazemos Agora eu gostaria de pedir Eu gostaria de pedir pro chefe Pra aumentar só a banda Porque só o Silvinho Tá se dando bem aqui dentro E os meninos Tá ali atrás Aumenta só a banda Pra nós aqui Porque nós não estamos ouvindo Eu pelo menos eu Rapaz, produção Você viu que tá chique agora Viu Gustavo Os bastidores aqui Eu tô me sentindo Como se fosse no Jornal Nacional Eu tô é rico Você já tô é rico Olha rapaz O pessoal trabalhando ali Manda aqui Manda um abraço aí Manda um abraço aí Cadê as meninas Que trabalham aí na produção Cadê as meninas ali Aparece ali Aparece aí Pra o pessoal ver vocês Não, aqui não dá não Chega mais pra cá Todo mundo respeitando O distanciamento Com máscara Bonitinha, hein É, uai, lógico Rapaz, a produção Tá de parabéns Viu, menino É, uai, lógico Vamos embora Vamos atender o modão Vamos lá Voltei, era de madrugada Que me assisteu As luzes estavam acessas Não fui eu que deixei Entrei e vi suas coisas Jogadas no chão Se misturando aos pedaços Do meu coração Fiquei parado na sala Escutando chover Perdi a palma Vem o desespero Era te aceitar Ou te mandar embora Andei e fui até nosso quadro Tudo arrumado Fiquei revivendo O nosso dançado Enquanto a chuva Caía lá fora E ali na penumbra No quarto Chorei de emoção Ouvindo o barulho Da água Caindo no chão Ouvi o espreito Perfume O secar Dos cabelos E vi minha felicidade E vi minha felicidade Me olhando no espelho Você veio usando uma roupa De lua de mel Trazendo meu rosto Um olhar mais fiel E a minha nota verde Te amei Sem bênção Quando a polícia Eu encontrei Um bilhete De adeus Dizendo Fui embora Perdi Por Deus Só vim te rever Não prometo voltar Você veio usando uma roupa De lua de mel Trazendo no rosto Um olhar mais fiel E a minha nota verde Te amei Sem bênção Quando amanheceu Encontrei Um bilhete De adeus Dizendo Fui embora Perdi Por Deus Só vim te rever Não prometo voltar Olha só Vamos falar dos patrocinadores Vamos, vamos Que daqui a pouco tem mais música boa O patrocinador Mor Hoje O Macro É o meu parceiro Parceirão do coração É o Tibuço Ele já esteve ali já Molhando a goela Ele disse que já molhou a goela Até umas horas lá Olha só Deixa eu falar pra vocês Lá no Molha Guela Ô Tibuço Manda o endereço do Molha Guela Pra mim Viu Você tá assistindo aí Olha Hoje lá no Molha Guela O caldo é brinde Tá bom O caldo é brinde Pra quem Tiver curtindo a live Lá no Molha Guela Verdade Tá certo Manda o endereço do Molha Guela Aí pra nós O Tibuço Por favor Ele vai colocar lá na tela Agora Isso Ronaldo Ferreira Um abraço pra você Companheira A Karina Lustosa A Jaqueline Jaque moda Top menino A Jaque Eu sei quem é a Jaque Sabe quem é a Jaque Machuca o coração Hã? Sei da Moda top Quero mandar um abraço Também pro meu parceiro Olha só A galera tá mandando vídeo Aqui pra mim Assistindo a nossa live Ô Jake Você tá até bonito Ó rapaz Então tá bom Se eu tô bonito Tá bom demais Manda um abraço Pro meu parceiro Chico Costa Um abraço Pro seu Chicão Ô Nós temos que marcar Pra gente encontrar Tomou mais um Né companheiro Ó aí Você tem tempão Que não chama Meu pra nada Mas Chama eu então Chama o Jake Chama o Jake Nós vamos só com a Viola Eu quero mandar um abraço Também pro meu parceiro Dudu Dudu Couto De João Pinheiro Que ele tá lá em Vicente Pires Assistindo nós Eito Dudu É o Dudu Dudu ali é parceirão Isso Precisou E eu quero mandar também Eu quero mandar um abraço aqui também Olha só Não tem como botar o patrocínio aqui na frente Vamos mandar um abraço também pro Rafael Lá de Unaí Nós estivemos lá na fazenda dele, né? É A Iti 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 E a drogaria Drogaria Jequitimá 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 É Não, é Jequitimá É, olha só Gustavo Tem tanto abraço pra não mandar ali, menino Olha só Postos HP É Moderna Cosmético Vanilla Vidal O Stephanie e a Janete também estão assistindo a gente, Marquinhos É, ó Quero Não, volta, volta Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Esse A drogaria Drogaria, drogaria lá de Agostas Claras Isso Drogaria Jequitimá Olha só A drogaria Jequitimá hoje Ela tá de aniversário Né? E hoje essa live é especial aniversário da drogaria Jequitimá Dudu Então vamos botar pra rachar Né? O Dudu é um cara Gente boa demais da conta Não tá doido Né? Manda outro aí também Manda outro aí também Iti Dudu é quase É quase uma moça, né, Gustavo? Isso Olha só Comida saudável Quem gosta de comida saudável aí lá em Águas Claras Né? É só o Iti 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 Como é que escreve assim? Iti Iti É A-T Restaurantes Né? A Olha aí o telefone também tá passando pra vocês aí Águas Claras É, de Águas Claras Bom demais, né? E a Academia Life Estilo Lá de Santo Antônio Descoberto Pessoal, os alunos A Academia botou uma televisão lá na O dono da Academia botou uma televisão lá na Academia E a galera tá assistindo Os alunos também podem ligar Participar do sorteio Do churrasco aí, tá bom? Churrasco Pra 30 pessoas 30 pessoas Com direito a 3 horas de show Você sabe quem tá ajudando aí churrasco também? A Moderna Cosmético Ô, maravilha A Moderna Cosmético falou que vai ajudar na carne E quem for de fora de Brasília A gente vai mandar A gente vai mandar pra vocês O valor do prêmio em dinheiro, tá bom? Tá bom E a Vanila Vidal também Diz que vai ajudar com o corte de cabelo pra gente Vamos ter que ir a cortar o cabelo Aí Eu tô precisando? Vamos de modão? Deixa eu falar Você é judiário demais de mim hoje Não, agora Nós vamos fazer umas músicas universitárias Que não fizemos nem uma na live passada Só umas duas É Vamos O que é que você acha? Bora Simbora, vamos lá Bora brincar, né? Você sabe que vou Comenta sempre E eu presto o povo E você já rolou muita gente Não tenta de novo E nem chega tão perto E vai ser perigoso Eu e você Se o beijo der certo Mas você chegou e o beijo rolou E a noite passou E a gente acordou Olhando pro pé O nosso reflexo Sem roupa O peixe morre pela própria boca Como é que faz? Como é que faz? Quando nenhum dos dois É bloco e se cheira Quando a malandra Se apaixona no tranqueira Quando foi sério O que era pra ser brincadeira Como é que faz? Quando nenhum dos dois É bloco e se cheira Quando a malandra Se apaixona no tranqueira Quando foi sério O que era pra ser brincadeira O que era torto Quebrou em direita Mas você chegou e o beijo rolou E a noite passou E a gente acordou Olhando pro pé O nosso reflexo Sem roupa O peixe morre pela própria boca Como é que faz? Quando nenhum dos dois É bloco e se cheira Quando a malandra Se apaixona no tranqueira Quando foi sério O que era pra ser brincadeira Como é que faz? Quando nenhum dos dois É bloco e se cheira Quando a malandra Se apaixona no tranqueira Quando foi sério O que era pra ser brincadeira O que era torto O quebrou em direita O que era torto O quebrou em direita Encontrei uma caixinha Cheia de relatos Um monte de documentos Tão falso Nós sozinhos Em minhas mãos agora Que a cada parte Dessa nossa história E eu não sei se rasgo Eu jogo fora O que é que eu faço agora? Cometi A loucura De nossa sorte O que é que eu faço agora? E eu não sei se rasgar E uma por uma Eu vou ter que colar Mas foi na hora da raiva Na hora da raiva Naquele segundo eu pensei Que até te odiava Mas eu expliquei Que eu te amava Mas foi na hora da raiva Na hora da raiva Na hora da raiva Em minhas mãos agora Que a cada parte Dessa nossa história E eu não sei se rasgo Eu jogo fora O que é que eu faço agora? Cometi A loucura De nossa sorte O que é que eu faço agora? E uma por uma Eu vou ter que colar Mas foi na hora da raiva Na hora da raiva Naquele segundo eu pensei Que até te odiava Mas respirei fundo em mim Que eu te amava Mas foi na hora da raiva Mas foi na hora da raiva Na hora da raiva Na hora da raiva Naquele segundo eu pensei Que até te odiava Mas respirei fundo em mim Que eu te amava Mas foi na hora da raiva Na hora da raiva Segurando aí Segurando aí De show do Jake e Gustavo Basto A gente vai com a carne Pra assar a carne Seus convidados Seus convidados só levam Só levam o que for beber A gente vai com a carne Com o churrasqueiro E vai com a dupla As três horas de show Pra trinta convidados Quem quiser participar Liga nesse WhatsApp Que tá aí no pé Tem que ser pé de Brasília, né? É, tem que ser Tem que ser de Brasília Se não for de Brasília Não tem como a dupla ir Não, aí Aí a gente manda O prêmio em dinheiro Ou a pessoa patrocina A viagem da gente Porque tem gente de Florianópolis Que tá participando Santa Catarina Floripa Bom demais a conta Então Quem for de fora de Brasília A gente manda o prêmio em dinheiro Mas dentro de Brasília Pode ler Manda mensagem nesse WhatsApp Deixa seu nome Quem quiser doar a cesta básica Doa pra gente Hoje eu quero ganhar aqui Hoje Arrecadar no mínimo 100 cesta básica Hoje, tá bom? Tem o número da conta E do pessoal da cesta básica Você vai mandar O comprovante Também Nesse WhatsApp Que eu passei pra vocês A gente vai Com esse comprovante Retira a cesta básica E entrega Pra quem Tá precisando Tá bom? Isso Porque é o seguinte, né Gustavo Nós estamos aqui Direto de Brasília Mas estamos direto De São Paulo também É Pela pedagem do Brasil Na pessoa do Flávio Braga Eu quero mandar Ó E do Ney Lopes Vou falar nisso Dia 23 agora Às 14 horas Tem a live Do nosso parceiro Flávio Braga É mesmo rapaz É em homenagem O Rancho Caipira Então essa a gente Não pode perder Tocando muito modão Flavão Um abraço pra você Companheiro Né E a galera A galera aí Que quiser Compartilha aí A nossa live E vamos divulgar Vamos ganhar Esse churrasco Vamos divulgar Nós vamos ajudar Vamos divulgar Essa live aqui Porque bomba estranha Eu quero ver essa live Demais a conta Vai ser top Bora lá Vamos embora então Alô Ronaldo Ferreira Essa aqui é Bratati Pra Bárbara Muniz Essa é a história De um novo herói Cabelos compridos A rolar ao banco Pela estrada No seu caminhão Gravado no peito A sombra de um dragão De seu sonho Ir pra Nova York Demar a namorada Fazer seu caminhão Voar nas nuvens Mas enquanto isso Na estrada Saudade vai 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 Saudade vem 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 Te buscar Essa é a história De um novo herói Cabelos compridos A rolar ao vento Pela estrada No seu caminhão Gravado no peito A sombra de um dragão Tinha um novo herói Tinha um sonho Ir pra Nova York Demar a namorada Fazer seu caminhão Voar nas nuvens Mas enquanto isso Na estrada Saudade vai 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 Saudade vem 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 Te buscar Saudade vai 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 Saudade vem 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 Te buscar Alô, Fran Obrigado, meu bem Vamos nisso Guimar Correia Um abraço Você viu Oscar Hotel Bonfinópolis Tá assistindo, hein Oscar Hotel Lá de Bonfinópolis Olha só Eu preciso Realmente que você Eu preciso de referência aqui Vocês tão baixando demais A banda pra mim aqui Eu não tô ouvindo É Ah Tá, né Se lá tá bom então Vamos dar um abraço Pra galera de Unaí Bora Bora É meu amigo Flávio Braga Um beijo pra você No seu coração, viu É Olha só É Eu tô Peraí que eu tenho que olhar no zap aqui Eu tenho que olhar no zap É Quando você olha aí Eu vou mandar um abraço pro Alex Lá no Piauí O James Filho também Que Acho que Ele Perdeu o pai dele esses dias agora, né Mas é um Escabouco que a gente Considera demais Trabalhando muito com eles O James Silvinho Do ônibus Que era motorista de ônibus Sabe James Então Nossas condolências pra eles aí Um forte abraço pra vocês aí No Piauí É, menino Abraço Olha só Quero mandar um abraço pro pessoal Da Marmoraria Trevisolo É Mandar um abraço pra galera Da Marmoraria Trevisolo Que tá ali Mandar um abraço Pro Eric também É É O Eric 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 Meu parceiro Eric do Beto Lá da Caixa Econômica Né Que tá ali ouvindo Olha Chefe O Flávio lá de São Paulo Tá dizendo aqui Que tá top Vocês estão de parabéns Ô menino Então tá jóia É Mandar um abraço pra G também Que tá assistindo a live Né Um abraço pra essa galera Que tá gostando É Obrigado O pessoal que falou Um abraço pra você Com o banheiro Pra turma todos Onde foi enquanto os homens lá Né Só tinha homem Ô maravilha Chegou uma mulher lá Ela ficou até sem graça Acho que ela foi até embora Acho que é a moça Que trabalha lá do lado Né Mas tá bacana Ó Eu mando um abraço pra G também Que tá aqui Que mandou um alô pra gente Pessoal Liga Liga não Manda mensagem nesse WhatsApp Que tá aqui Participe do sorteio Você vai ganhar um churrasco Pra 30 pessoas Com direito a 3 horas de show Convidado de vocês Só vai levar a bebida Tá bom Ao final da live Faltando alguns 20 minutos pra live A gente vai encerrar E a gente Vai fazer o seu TI Quem ganha Se for fora de Brasília Vai ganhar o prêmio em dinheiro Tá bom Tá bom né A gente manda em dinheiro O prêmio E Se for daqui A gente vai fazer o show Tá bom Que de preferência Pós pandemia Que não tenha Aglomeração A Gleice falou Que tá com saudade Da aglomeração Vamos dar um abraço Pra Célia A Virgina Família do Matan Toda assistindo ali Oscar do hotel Matan Abraço pra você Menino Janete Pimenta Janete Pimenta Obrigado pelo carinho Janete A Fran Muniz Que é sua Verônica Verônica A Períra A Ana Maria A Ana Maria Nem se fala Essa tá em todas Fazenda Mendonça Fazenda Mendonça Amo a vocês Nós também amamos vocês Um abraço pra vocês De Damianópolis Eu não é Como é que eu não? Bom Finópolis Bom Finópolis De Minas Gerais Ronaldo Ferreira Fazenda Mendonça Você é doido É Bom Finópolis Passamos o ano todinho Passado Agora vamos fazer uma homenagem A Christian Ralf Vamos Nossa Agora é música Calma aí Eita A Ana Maria Mandou foto aqui A Ana Maria Se eu te deixo Sei que vai morrer Em mim Não tem mais uma noite Pra avagar Os teus cabelos Pra tocar Beijar seu rosto Antes de dormir Se eu te deixo Nada vai restar De um grande amor Igual no meu Feito louca Você vai buscar Minhas mãos Até o amanhecer Até o amanhecer Em seus sonhos Vai sentir meu cheiro Coração batendo forte No seu seio Coração batendo forte Desesperada Você vai gritar Te amo Te amo Te amo Te amo Em seus sonhos Vai sentir meu cheiro Coração batendo forte O seu ser, desesperada você vai virar Te amo, me deiro Aí eu choro, pai Você quer me fazer chorar, é? Como é que não chora? Até eu choro Quem não chora faz bico O Joelzinho falou isso Alô, Sérgio Arviginha Olho na janela em minha frente E junto com a chuva Choro a falta de você Não vai adiantar Dizer que não te quero Você é minha luz O meu céu O meu ser Em algum momento de certeza Olhe nos meus olhos E você vai ver Refletidos nele Nossos momentos lindos De pensar Posto HP segurando aí Posto HP tá aí, menino DVD Production Vamos fazer uma homenagem Como é boteco A gente tá cantando a música Como se estivesse no boteco É verdade? É verdade Então como se a gente estivesse fazendo um show Que a gente fazia lá no Tucunaré Né? Ó, manda um abraço pra Maria Lúcia Muniz Opa Maria Lúcia Amaral Manda um alô pra galera de Santo Antônio Descoberto Maria Lúcia Amaral Um abraço pra você, viu? Posto HP Curtindo no Lago Sul Aliás, Lago Sul Beira Lago Caldas Nova Beira Lago Caldas Nova Aquele lago grandão lá Daquele clube lá Náuticos Club Lázaro Galeno Lázaro Eu tô com inveja deles É o gordinho Tô com inveja deles Aquele lugar lá é bom demais É, né? Vamos lá Célia Virgínia Maria Lúcia Amaral Tá todo mundo ligadinho ali, ó Railan Rapaz Eu preciso só de um ventinho Um ventinho, né? Então tá bom demais O ventinho tá vindo ali Gustavo, vamos fazer uma homenagem aqui agora, ó Pedir essa música aqui E eu quero que você mostre o serviço nela também Pode ser? Pode Então vamos lá Música Agora vai Sentir na pele tudo aquilo que eu senti Beijar a boca de quem não tá nem aí Só pra me machucar agora Fazer comigo tudo aquilo que eu te fiz Eu só queria, só pensava em ser feliz Meu coração está aberto Se você voltar Passando a conta agora, chega Está escrito em meu olhar O sentimento quando acaba Coração e dor de sal Dá vontade de chorar O beijo não é mais gostoso Fazer amor não dá prazer Já não te sinto em meu abraço Já não te sinto em meu abraço Só me sei de onde é que eu vá Nessa falta de uso Vai amanhecer Vai amanhecer E dessa vez eu quero acordar sozinho Vai ser melhor pra nós Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor assim Vai Vou te esquecer Se você já não me quer mais Na sua vida Eu vou lembrar você Mas tenho que esquecer Nossos caminhos já não tem Outra saída Sim Vamos fazer uma moda agora Estou interagindo com o povo aqui Interagindo aqui Nós vamos fazer uma moda agora Que essa aqui vai estar no nosso Lembrança de Boteca Que é o disco que nós estamos gravando Começamos antes da pandemia Isso E acabou que paramos Sabe, Silvio? E essa música aqui Eu vou te contar É um modão Vou até pegar a viola pra ela Ei, rapaz Deixa eu mandar um abraço aqui Pra Karina Lustosa Ronaldo Ferreira E falou Essa é boa demais Lembrando Meu amigo Tibuza também Não olha com ela Boa Vai lá Essa é o modão É festa que a gente não possa nem dialogar Os neus já tomaram conta Estão a flor da pele Se eu quero você Me repele Se você procura Não tenho paciência E nem pura aparência Podemos fingir o que esporte no peito A coisa mais forte entre nós No momento é a dor O amor O amor já não é o bastante Pra achar uma saída Despedida Deixamos escapar as chances Se juntos Se juntos nada tem valor Se juntos nada tem valor Depois que rasga o flan O remendo é pior Melhor é jogar fora O amor é o fim de nós Já chegou a hora Já chegou a hora de compreender O que nos fazer O que nos faz sofrer Não pode ser Amor Brinca menino Brinca menino Garganta Roupa igual um pato O que contar Viu menino Uma música dessa aqui O cara não chora Mais brinco né Meu sonho é ver o Nilson Freire Cantar uma música com a gente Tá vendo E o que você tivesse de mim Canta a moda com nós Companheira A coisa mais forte entre nós No momento é a dor O amor já não é o bastante Pra achar uma saída Deixamos escapar as chances Feito a areia fina Pelos rons dos dedos E não tem segredo A solução pra nós Agora despedida Agora em diante É cada um pra si Um pra cada lado É tudo dividido Coração quebrado É melhor assim Se juntos nada tem valor Depois que rasga o pano O remédio é pior Melhor é jogar fora É o fim de nós dois Já chegou a hora de compreender O que nos faz Não pode ser amor Essa tem que tomar a pinga Essa tá no nosso disco Ah rapaz Eu não tô falando Tá doido Tá igual O pessoal tá elogiando Aí perto do Lembreza de Boteco 2 Mas você também gostava Ontem você cantou demais Eu saí de lá cedo Deu sete horas Deixa eu falar pra vocês um negócio Se tivesse jeito de passar A galera curtindo nós Posta HP ali Ronaldo Ferreira Davidson Ronaldo Chico Costa Lúcia Amaral Um abraço Um abraço pra vocês É gente demais A Daís Pimentel Pensei que não estava também Tá Rapaz Jeroni Jacob Fala no sorteio Jeroni Jake Essa é minha irmã Rapaz Um abraço Irmãzinha Irmãzinhas Quero mandar um abraço Pra Janete Janete Pimenta Um abraço Pra você Viu companheira Obrigado mesmo Rapaz Peraí Gustavo Eu tava olhando aqui No repertório É isso mesmo Que vem aqui agora É Mas deixa eu falar O pessoal tá mandando mensagem No meu celular aqui Achando que o sorteio Ia no meu celular Não é Gente O sorteio É No telefone Que tá aí no pé Da TV Ah Entendeu Tá na tela né Isso Eita Dei e Ronaldo Estão doando Quatro cestas E foi ele que patrocinou O cachê do Silvinho Lá da fazenda Como é que é o nome Daquela fazenda bonita Adai e o Ronaldo Adai e o Ronaldo Como é que é o nome Daquela fazenda bonita Eu não lembro O nome da fazenda Eu só sei Eu só chego lá Bebo Isso aí Bebo Rapaz É uma fazenda bonita É do Ronaldo E da Dei Tá doando quatro cestas Menino Aqui ó Maravilha E ainda pagou O cachê do Silvinho Um abraço Ronaldo Pra você Todos vocês Que estão aí Ó Quem quiser curtir Final de semana No barco Lá Barco White Swan Nossa Que nome complicado Eu já toquei nesse barco É onde a gente faz O balado a bordo Isso O balado a bordo Mas eu até hoje Não decorei o nome do barco Como é que é o nome White Swan Rapaz Tá chique internacional Cisnei branco Cê tá Ó Cê sabe o que me falaram Da live passada Falaram assim Rapaz Aquele parceiro seu Ele parece um búfalo Bicho Bicho é bruto Falei Não É uma moça Só tem cara Nós aqui não tem Nós aqui Ele é parente Ele é parente Do búfalo Mas ele é Nós aqui não lhe via não Não lhe via não Viu a voz aí Pode beber uma pingue então Rouba de bordão Vamos Simbora né Qual que é a moda aqui Qual que é a moda aqui É pedir um Jean e Giovanni Nós vamos ter que atender Não é fácil ficar sem beber Minha menina Acordar toda noite e ver Você não está De manhã quando o sol me aparece Através da cortina É difícil conter o desejo De te encontrar E nos campos vazios da casa Procuro seus olhos Você deve estar por aí Numa rua qualquer Então saio de mim E sem medo Eu te procuro Com o meu pensamento Bem quando Esfria um café E uma saudade Mate forte Dói no fundo Vontade louca De te amar Mais uma vez Será que todas as pessoas Nesse mundo Fazem amor gostoso Como a gente fez Foi uma trança Só um caso E nada mais Foi de repente Sem a gente perceber Mas foi tão lindo Foi tão bom e é Por isso Me tem dormindo Eu consigo Te esquecer Nossa, hein, Juara, hein Botou tudo de um dia Na mesma rua Como se fosse o sol da lua Dividindo o mesmo céu Eu a vi Vai E saí contando só E sentindo Mais lindo dos troféus Vai Eu fui seu guardião Eu fui seu anjo amigo Mas não sabia que comigo Por ela que alegava uma paixão Eu a vi se aconchegar Em outros braços E saí contando os passos Me sentindo tão Sozinho Com o sabor amar O do ciúme A gente quando não se assume Fica chorando sem carinho O tempo passou E eu só fui calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Com letras douradas No papel bonito Chorei de emoção Quando acabei de ler Abiscado num verso Ela disse Meu amor Eu confesso Estou casando Mas o grande amor Pra minha vida é você Estou casando Mas o grande amor Pra minha vida é você Estou casando Mas o grande amor Pra minha vida é você Pra minha vida é você Eu vou te chamar de búfalo Pode ser? Não, eu te chamo de paquito Aí é difícil Silvin, tem um amigo meu Que chama ele de Gugu E ele me chama de paquito Você acredita? Quem é? É um gaguinho amigo meu lá Gaguinho? É Ele fala assim Cadê o Gugu? Gugu? Eu não É Gugu mesmo Ele falou Não é Gugu não Eu falei não É Gugu mesmo Ele queria falar Gustavo E aí fica Sabe? Nunca consegue falar Não consegue Nós vamos homenajar Quem é nesse boteco aqui agora Esse é o único boteco Esse é o único boteco do mundo Esse é o único boteco do mundo Que não dá empimia, né? Quero mandar um abraço ali Pra Fran Muniz Pra Gleice Gleice Já já Vamos cantar essa banda aí Família Muniz Que tá reunida Curtindo a live Minhas cunhadas lindas Obrigados Essa galera é top, hein? Já tô podendo ainda Tô usando guitarra E o cara é a quadra aqui, ó Deixa eu malinar aqui Alô, meu amigo Osório Osório é Rosângela, hein? Melhor não dizer nada Sem mim Se a gente fica longe Um do outro Vai pintar Vendo a saudade Feito quando apaga a luz E o escuro da cidade Faz a gente conversar Nas pedras que estão pelas ruas Por isso, né? Por isso, para e pense Se dá um tempo Se a gente aqui comigo Não caminhe contra o vento Para não correr perito Se essa dor doer em mim A metade é sua Eu e você Por aí Outra vez Eu e você Nosso amor Não vou deixar você sair de mim Não vou deixar você sair assim Na minha vida Se a gente fica longe Um do outro Vai pintar Tanto a saudade Feito quando apaga a luz E o escuro da cidade Faz a gente tropeçar Nas pedras que estão pelas ruas Por isso, para e pense Se dá um tempo Se a gente aqui comigo Não caminhe contra o vento Para não correr perito Se essa dor doer em mim A metade é sua Eu e você Por aí Outra vez Eu e você Nosso amor Não vou deixar você sair de mim Não vou deixar você sair assim Na minha vida Eu e você Por aí Por aí Outra vez Eu e você Nosso amor Não vou deixar você sair de mim Não vou deixar você sair assim Na minha vida Eita Lembranças de boteco doido Mandar um abraço para Gerone Para Gerone e Jacob Anésio Mandar um abraço para a dona Adelude Adelude Ah Dona Adelude A minha mãezinha Que estava na chácara Veio para a Braslândia Cidade Satélite do Distrito Federal Só para ver a nossa live Minha mãezinha Um abraço Um beijo Eu te amo demais Seu Odilon Rodrigues Também Um abraço para o senhor Meu pai Eu quero mandar um abraço Muito especial para o meu amigo Osório E a Rosângela Que estão curtindo nossa live Vicente Pires O Chicão está engatado aqui na Peinga Menino Se tivesse na próxima live Eu vou falar com o Nilson Para a gente botar a galera Que está curtindo lá na frente Botar a galera também no telão Que está curtindo Deixa eu falar Os trens aqui estão bons Galera tudo mandando foto aqui Para curtir a gente Gente posta Posta no status de vocês aí Que vocês estão curtindo O dia que é Gustavo Bastos Está bom Aliége também Aliége é a mulher do Meu amigo Mocó Mocó Olha o Mocó Rapaz tem tempo que a gente não vê o Mocó Pois é Mocó está no Mocó Mocó está no Mocó Mas ele vai sair do Mocó E vai nos contratar de novo Porque eu lembro que ele contratou Para nós fazermos um show para ele Neto Braga também Está de olho aqui Viu Alô Alto K Um abraço para vocês Viu E vamos falar dos patrocinadores aí Companhia Vamos Eu preciso dos patrocinadores aqui Porque Tem a drogaria Jequitibá Lá em Águas Claras Olha Irinaldo Tibúcio O mole agora Que está aniversariando Fui dando porrada Ô Bicho Vocês tem essa música aí? Tem não? A banda não toca não Já vai ficar para a próxima live Como você faz ela? É no violão O chefe mandou fazer no violão Mandar para o patrão Nosso patrocinador Amor Eu acho que o Nilson Viu minha mensagem Distribuidora Está aclamando Está aclamando essa música O pessoal está lá no distribuidor Vendo a gente Ronaldo Ferreira Um abraço para você Viu companheiro Dudu Mendonça Lá de Bonfinópolis Dudu Saudade da fazenda sua Viu companheiro Saudade dessa fazenda aí Isso Um abração para a Juliana Esposa do meu parceiro Chico Costa Que está curtindo a gente Né? Bom demais Grupo Paga Cerveja Está curtindo também a gente Um abraço para vocês Viu companheiro Alô Paga Cerveja Cervejinha É ao vivo é assim mesmo E a gente vai falando aqui A paradinha E vai fazendo É Pega aí Vamos atender então O pedido do Tiburcio Pega aí Vencedora A fazenda do meu parceiro Ronaldo Estivemos lá ontem Estivemos lá ontem E acho que daqui Eu vou para lá de novo Ele já até separou um quarto Tem um chãozinho daqui lá Mas dá para chegar É E mandar um abraço Ó A Eliana Maria Comadre Está doando duas cestas básicas Ô comadre Obrigado Para ajudar as pessoas Muito obrigado De coração Viu companheira O Ronaldo e Adai Doaram quatro cestas Para a gente Ó O telefone Do Whites One É 8243 4062 Quem quiser fazer Aniversário Não? Não? Não é não? Não é esse mesmo Ela mandou justamente Porque é esse o número do barco É É É 8243 4062 Quem quiser fazer casamento Quem quiser fazer aniversário Quem quiser dar passeio de barco Reunir Fazer uma festinha Para a família Tem vários tipos de barco lá Tá bom? Tem Para 300 pessoas E também tem para 20 Então liga aí 8243 4062 Barco Whites One Ronaldo e Adai Viu? Fazenda vencedora Cadê o Bruno? Do posto HP Voltando ali É o Bruno Mas depois a gente vê Depois a gente vê Oh maravilha O que que nós vamos fazer aqui? E falando em quem quiser também participar do sorteio Alô dona Delourdes Um abraço Um abraço Seu Adlon Ana Alice A Lara Tá todo mundo curtindo Quem quiser participar do sorteio Obrigado Dudu Mendonça Meu amigo Gente Quem quiser participar do sorteio Manda mensagem nesse WhatsApp Deixe seu nome Tá bom? E vai Ao final da live A gente vai fazer o sorteio Vai concorrer A um churrasco Tá? Para 30 pessoas A gente vai com o show e a carne para vocês Os convidados de vocês Só levam O que forem beber Tá bom? Petrúquio Um abraço para você O Ronaldo está dizendo ali ó Quando acabar a live O Dave vai dar PT O Davidson É mesmo? Ah menino Aguenta aí Fim Pelo menos até o final Fascineio de Muniz Obrigado Vamos lá Peraí 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 Ao vivo é assim mesmo Vamos começar de novo esse trem Vamos Pode estar cantando Amor eu já tentei Mas não te esqueço Com outra sou um homem infeliz Alô de bus Eu já estou pagando um alto preço Pra desfazer o mal que eu te fiz Por isso não desligue o telefone Me dê mais uma chance de explicar Te vendo conversar com oito homens Senti tanta vontade De brincar Fui dando porrada Quebrando tudo Te rebaixando Ele defendendo O povo gritando Mas eu fiz tudo Foi por amor Pois quem ama tanto Ciúme muito Transforma em prato Eu te confesso Que não sou santo Mas me perdoe Por favor Vai Me chame de volta Me dê uma chance De provar que me arrependi Vai Diz que não me importa Que já esqueceu E ainda quer viver Só para mim Que já esqueceu E ainda quer viver Só para mim Oh! 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 Estão dizendo que a gente foi aplaudido de pé lá no Molaguela, hein? Ah, menino! Então sim, só pra vocês Obrigado de coração, viu gente? Obrigado mesmo Qual que é a próxima? A carta Alô, Dudu! Dudu Couto Lá de João Piero A Ivanice A Nilson Jovino O Ricardo Couto Beijo no coração de vocês Ela foi tocada na live passada Mas pediram pra tocar novamente Nós vamos tocar novamente, né Gustavo? Porque é lembrança de boteca Então pediu Tem que tocar Bora, bora! Já tem gente que tá com a lista de convidados prontos já, viu? Alô, Francisco Iraxá É, Loíra! Estou escrevendo essa carta meio aos prantos Ando meio pelos cantos Pois não encontrei coragem De encarar o seu olhar Está fazendo algum tempo Que uma coisa aqui por dentro Despertou e é tão forte Que não pude te contar Quando você ler é bom estar bem longe Não me julgue tão covarde Só não quis te ver chorar Perdão, amiga São coisas que acontecem Dê um beijo nos meninos Pois eu não vou mais voltar Como eu poderia dar a ela essa carta Como vou deixar pra sempre aquela casa Se eu já sou feliz Se eu já tenho amor Se eu já vivo em paz E por isso decidi E por isso decidi que vou ficar com ela A minha passagem por favor cancela Vá sozinho Vá sozinho eu não vou mais Quando cheguei Quando cheguei no portão Da minha casa Como se eu tivesse asa Me senti igual criança Deu vontade de voar Quando olhei pela janela Minha esposa ali tão bela Deu-me um forte e longo abraço E comecei a chorar E com as lágrimas As palavras vinham Me rola no peito Pega E ela só me escuta Ao enxugar minhas lágrimas Com beijo Revelou que já sabia Mas iria perdoar Como eu poderia dar A ela essa carta Como vou deixar Pra sempre aquela casa Se eu já sou feliz Se eu já tenho amor Se eu já vivo em paz E por isso decidi Que vou ficar com ela A minha passagem por favor cancela Mas sozinha eu não vou mais Como eu poderia dar A ela essa carta Pra como vou deixar Pra sempre aquela casa Se eu já sou feliz Se eu já tenho amor Se eu já vivo em paz E por isso decidi Que vou ficar com ela A minha passagem por favor cancela Mas sozinha eu não vou mais Ai, 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 ai Mas sozinha Eu não vou mais Conta uma piada aí rapidinho Você vai contar uma piadinha? Pro menino, né? Não, piada não tem não Gente, é o seguinte Vamos mandar abraço aqui Para as pessoas que estão Interagindo com a gente aqui A Larissa Tatiana Oliveira Tatiana Oliveira Todo mundo já sabe Ela tá aqui atrás Tá mandando mensagem Mas tá aqui nos bastidores Aqui, né? Ronaldo Ferreira Francisco Irajá Davidson Eliane Lira Tem Eliane Lira Tem Eliane Lara Tem Eliane Maria A Eliane Maria já tá em seguida É muita gente aqui, né? Tudo gente boa, né? Francineide, Muniz É isso aí Eu quero aqui mandar um abraço Para o Roberto É um amigo nosso Lá de Alvorada Ele sempre Ele É Divulga as bandas, né? Então, Roberto Um abraço para você Um abraço para os meninos De Simolândia Denir De Damianopes O Ailton Quero mandar um abraço Para vocês Vocês estão sempre com a gente Também Quando a gente vai sempre Fazer show por esses lados E vocês Nos hospedam Na casa de vocês Ajudam a banda Então, um abraço Para o Ailton De Damianopes Que eu não sei o nome Da tua fazenda aí Para o Denir Para todos vocês aí Gente, é o seguinte Gustavão Cadê você, filho? Nós vamos ter que tocar Uma música aqui Que estão pedindo ali agora, viu? Cleitinho Oliveira também Está ali, rapaz Olha o posto HP ali, viu? Eles estão dizendo Nós somos comédia demais, velho Os caras são comédia ainda Nós somos palhaços, né? Não, é porque Porque no puteco mesmo, menino É piadinha com tudo, né? É Aqui não tem jeito, não Deixa eu falar para vocês Eu quero mandar um abraço Para o pessoal lá de São Paulo Lá de Santo André São meus parentes Meus parceiros Sobrinhos Lá de Santo André O Gegê O Gustavo O Zezé A Lúcia Ah, o Zezé de Camargo? Não, parece Parece demais com o Zezé Parece, né? Rosângela Machado Um abraço para você, viu, companheira? Rafael Batman É o Rafael Amaro Você sabe por que Que os meninos foram ali atrás? É porque Alguma padaria Deve ter patrocinado Um chocolate Alguma coisa Aí o rapaz veio aqui na porta Na porta e mostrou Rapaz, sai tudo voado Deixou só eu Quase que eu saio também Vai ficar só as guitarras aqui E a sonfona, né, Silvinho? Mas aí como tem que ficar alguém, né? O bobo aqui dançou Mas é assim mesmo É, diz aí alguma coisa Que eu vou escolher uma moda aqui Para nós cantar agora Gente, eu quero falar também Põe um patrocínio aqui na frente Para mim, por favor Quero Quero falar também aqui Da Drogaria Jequitibá Né? Drogaria Jequitibá Meu amigo Dudu Também lá Que a Drogaria Jequitibá Tá de aniversário E tem promoções Para vocês Então procura Drogaria Jequitibá Tá? Porque lá É muito bom Tem promoções boas Tá passando na tela Aqui para vocês Né? Eu quero Mandar um abraço Também Para o pessoal do It Restaurante Também Que quem gosta de comida Saudável Né? Quem gosta de comida Saudável Lá de Águas Claras Pode pedir Pelos aplicativos aí Que tá à disposição Quem gosta de boa comida Pode pedir Meu parceiro Lá do Central.1 Lá Aí Central.1 É rapaz Foi eles que patrocinaram Esse chocolate aqui? Foi, foi Que tá doido Eles que mandaram O Oswaldo Pessoal da BSB Locadora Também Um beijo para vocês Viu? Meu amigo Raí Um grande abraço Para você Viu companheiro E o Mole Aguela Que é o patrocinador Principal Hoje Meu parceiro Tibuço Mole Aguela Tá com promoção lá O caldo lá É brinde O pessoal tá reunido Lógico que respeitando O distanciamento A galera tá assistindo A nossa live lá Né? Vamos lá então? Bora cantar? Bora cantar? Essa aqui vai pra Lúcia Amaral Lá de Santo Antônio Ela pediu essa mão daqui Em Negrau na escada Estou sozinho Livre outra vez O amor se disse Não, não deu em nada Você e eu Tudo aconteceu Eu não fui nada mais Que um negra na escada Pensamentos Absurdos Caiu o meu mundo Ainda estou sentindo a volta de você Eu sei que não tem jeito Não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Quem sabe eu acho alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E quem me queira bem Não tem mais onda Foi ponto final Quebrou o cristal É, não tem mais confio Pensamentos Absurdos Caiu o meu mundo Ainda estou sentindo a volta de você Eu sei que não tem jeito Não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Quem sabe eu acho alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E quem me queira E quem me queira Pensamentos Pensamentos Loucos Que povoam Essa minha solidão O sonho disse não Ainda estou sentindo a volta de você Ainda estou sentindo a volta de você Eu sei que não tem jeito Não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Quem sabe eu acho alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira Me queira bem Me queira bem Gente, vocês me desculpem Eu já estou muito rouco Ontem a gente deu uma extrapolada Rouco que é bom, moço Né? Nilson, quer falar alguma coisa? Ah, o Nilson está trazendo os recadinhos Quer falar alguma coisa lá? Obrigado, Nilson No seu microfone? Pode ter sido, viu? Eu quero mandar um abraço A Lúcia Essa semana está fazendo aniversário Viu, Lúcia Minha cunhada lá de São Paulo Ó, vamos mandar um abraço especial aqui Pro cantor Rockline Em Salinas Minas Gerais Salinas É a cidade da cachaça, sabia? É o que? Alguém falou cachaça aí? Da cachaça da boa Alguém falou cachaça? Opa Mas Salina Tem gente que pensa que é sal Mas não é não É pinga mesmo, filho Mas desce com um pouquinho de sal E limão, não é não Rockline? Deixa eu falar um negócio Qualquer dia nós vamos aí tomar uma pinguinha com você Deixa eu falar um negócio Eu estou com saudade de ouvir uma voz gostosa Escuta essa voz aí É com você, Nilson Freire Alô, moçada Que maravilha, viu? Estava ali acompanhando Da outra sala live Mas que repertório Parabéns mais uma vez Nós que agradecemos Jake e Gustavo Bastos O Rocklani Rocklani Viu, Jake? Rocklani Rocklani é um dos melhores cantores sertanejos De Salinas De Minas Gerais Ele tem o timbre de voz Muito parecido com o Gustavo Olha, rapaz Olha Pense no cara que canta Esse conterrâneo lá de Salinas Então eu me sinto honrado Porque Você ainda vai ter a oportunidade de conhecê-lo Viu, Gustavo? Vocês dois Ele logo, logo vem em Brasília É um jovem artista Da minha cidade De Salinas Será uma honra, meu amigo O pai dele foi um dos maiores cantores de Salinas Do Ceresteiro Foi, mano É E um beijo pra você, Rocklani Um abração pra todos aí de Salinas E o show de vocês está maravilhoso Eu não digo nem live É um show E eu estou achando bonito demais nisso É você que interagindo A gente vê você ali Vê você aqui Pois é Se não quiser olhar pra lá, olha pra cá Ô Nilson, se eu for lá em Salinas Não vai prestar não, viu? Não vai? Vai prestar sim Será? Vai Lá não tem cachaça não Lá não tem não, né? Só é o berço, né? Se você for com o Jake lá Nós iremos fazer um grande show lá Com certeza Bora, só marcar Só marcar Deixa eu passar essa pandemia Que a gente vai com certeza em Salinas Fazer uma grande apresentação Viu? Eu Ô Nilson Sim O que eu tenho recebido de elogio aqui do som É... Da qualidade da live Tá... Eu vou te falar Muitos elogios Inclusive o pessoal de São Paulo Elogiou Elogiou O... O... A qualidade da... Da técnica Da live Vocês são foda, velho Obrigado, viu? Não, sem eles nós não seríamos nada É porque a gente erra aqui Parece que eles até consertam ali A gente que agradece mais uma vez a vocês Por ter escolhido o estúdio cá entre nós E a produtora DVD Produce do amigo Rubênio Essa parceria minha com o Rubênio Que deu certo, graças a Deus E a gente tá fazendo live de muitos artistas aqui em Brasília Né, Rubênio? O Rubênio tá ali sentadinho O Rodrigo tá aqui, ó Rodrigo, levanta aí, Rodrigo Rodrigão Ó o Rodrigo aqui, ó É o homem dos cortes aqui, ó Oi O Charles tá aqui na técnica Né? E o Rubênio tá ali só assessorando Ó o Charles aí, olha As meninas também estão aí? As meninas trabalham na produção aí? Estão aqui, olha Estão aqui anotando os recados Mostra a carinha aí pra quem não viu vocês ainda E a novidade E a novidade hoje aqui Vocês estão sendo os primeiros a fazer essa live desse modelo aqui hoje Não, ficou chique de mapa isso Né? Eu tô me sentindo o William Bonner aqui, ó Então, normalmente a gente faz o cenário virado pra lá, pro fundo do estúdio Aliás, o William Bonner não Tô me sentindo um grande jornalista E hoje nós resolvemos inverter a situação, né? Mostrar vocês virado pro espelho Aqui pro aquário E aqui ao lado, aqui, né? Aqui no fundo Nos fundos de vocês, olha só Oi, tá doido, viu? Não, aí não, aí não Aí não, aí não Depois do Blindex ficou bom Pronto, depois do Blindex Tá a equipe técnica, gente Olha Filma aqui, Rodrigo Olha, deixa eu bater aqui no vidro aqui, ó Filma aqui, filma aqui Corta pra cá Corta pra cá Ó Cadê as meninas também? Corta pra 18 Ó, ó Tá vendo lá? Eita, tá vendo? Como dizem em Minas Gerais Tem um vrido aqui entre a gente Tem um vrido, tem um vrido Então é isso Moçada, sucesso na live de vocês, mais uma vez Obrigado, Nilson Repertório maravilhoso A voz do Gustavo, não precisa falar nada Hoje eu tô ruim, mano A segunda voz do nosso amigo Jake Também não precisa falar nada E o Silvinho Comandando tudo em um cantinho ali, olha Silvinho, parece o Caçulinha, não parece, ô Nilson? É o mais famoso das lives de Brasília Pois é, ué Sucesso, moçada Obrigado Alô, pedaço do Brasil Um grande abraço, Nilson Freire Um abraço aí pra galera do Sorvete Vilela Que tá curtindo a gente Ronaldo Ferreira Alô, galera do Sorvete Vilela É tudo aquilo que é seu E vá pra bem longe de mim Eu vou te tirar do meu peito Não tem outro jeito Vá embora Só deixe uma fotografia No bolso do meu palito Ficar com você Sem você Te querer Por querer Eu prefiro só Não me fale de amor Na saída Nem me olhe Como quem vai chorar Não me dê aquele beijo gostoso Que é bem perigoso Te ver de ir pra ficar Não quero que aconteça outra vez Tudo aquilo que aconteceu Quantas vezes te mandem embora Mas chegando a hora Quem chorou fui eu Não te quero mais Não vou chorar Não vou chorar na hora da partida Eu vou tirar você da minha vida De hoje em diante eu não te quero mais Não te quero mais O seu amor pra mim foi muito pouco Te amo tanto e nem que eu fiquei louco De hoje em diante eu não te quero mais Não me fale de amor Na saída Nem me olhe como quem vai chorar Não me dê aquele beijo gostoso Que é bem perigoso Te ver de ir pra ficar Não quero que aconteça outra vez Tudo aquilo que aconteceu Quantas vezes te mandem embora Quantas vezes te mandem embora Mas chegando a hora Quem chorou fui eu Não te quero mais Não vou chorar na hora da partida Eu vou tirar você da minha vida De hoje em diante eu não te quero mais Eu não te quero mais O seu amor pra mim foi muito pouco Te amo tanto e nem que eu fiquei louco De hoje em diante eu não te quero mais Mandar um abraço pra França e Neide Muniz França é a doida número 1 Eu sou doida número 2 e as meias doida número 3 Então a família Muniz, a minha família, a família de coração Que tá ali a França, a Gleice, a Maria Muniz, o Lázaro, o Mineiro, a França também A Francisca, a Carol, o Ítalo, toda a galera lá Toda a família Muniz, que tá aí curtindo E quero mandar um abraço também pra minha mãe Pastora Sebastiana que tá curtindo Minha irmã Ana Minha irmã Nilza, cantora, top demais Ela é do grupo Broadway Show Que tá lá curtindo a gente A sua família, todo mundo canta, né? Todo mundo canta É sua mãe É o Denilson, né? O Denilson Bastos Todo mundo Um abraço pro Denilson também Bom demais, hein? Então bora Vamos fazer uma música agora Vamos fazer um... Vou falar que música quer não Vamos lá Cara, eu amo essa música, velho Nossa, nos botecos eu cantei demais, trem Nós precisamos conversar Decidir o que vai ser Se é uma briga de momento Oh, separação Você tem que me dizer Quero ouvir a sua voz Me falando frente a frente O que vai ser de nós O que eu não posso é ficar Esperando por você Sem saber se vai voltar Ou vai me esquecer Você tem que resolver Se me quero vai abrir A indecisão me mata Você tem que decidir Você tem que decidir De enlouquecer É pior É pior Duvidar Que perder Diz Que esta hora Desse jogo Se acabar Se é pra ficar Assim prefiro Terminar Mesmo te amando Posso te dizer Adeus Joranão Ronaldo Ferreira Joranão Ronaldo O que eu não posso é ficar, esperando por você, sem saber se vai voltar, ou vai me esquecer, você tem que resolver, se me quero vai abrir, a indecisão me mata, você tem que decidir. Vai, se seu amor acabou, diz pra mim, mas não me deixe assim, sei que vou passar um mau pedaço, vou sofrer, mas com o tempo vou parar de enlouquecer. Adeus, Adeus, Adeus. Eu quero mandar um super abraço pra minha filha linda, Ana Beatriz, papai te ama demais, viu minha filha? Quero mandar um abraço também pra Maria Aparecida Gomes, que é a esposa do Denilson, né? Cida, um abraço pra você, viu companheira? É, esses modão aqui é o seguinte, vamos oferecer pros de mineiro que nós tivemos lá no Rafael. Rapaz, eu mandei uma mensagem pro Nilson, acho que ele não entendeu, acho que ele não captou minha mensagem. Capitou não? Ó, o pessoal do Rafael lá de Unaí, eles pediram essa música, lá pra gente fazer pra eles lá, você lembra né Gustavo? Foi na semana passada que tivemos lá. Alô Rafael, Rafael, a Suzana, o Valtinho, o Flávio, o Renato, lá de Unaí. Pra todos eles lá. Né? Isso. Vamos lá então. Vamos lá, vamos fazer esse modão pra eles aí, que eles gostam, vai lá. Valeu, Estéfano, Marquinhos! Alô meu parceiro Chico Costa! Querida, nós nos enredamos com nosso sentimento Nem eu, nem você conseguiu cumprir o juramento Um gesto aprestado, você com alguém se casou E eu pra brincar também fiz um falso casamento Agora amar em segredo é uma traição Não deixe seu homem saber da nossa paixão E quando ele for te abraçar na hora do amor Finge aqui estar feliz Não deixe ele perceber que ao invés de prazer você sente, por favor E quando no rádio tocar a nossa canção Você foi o caso mais antigo O amor mais amigo que me aconteceu Se ele estiver por perto e você sente medo Escolta no quarto e chore seu branco sentido Então deixe que os olhos contem seu segredo Amor, a vida é desse jeito Teremos que ocultar no peito A nossa paixão proibida A nossa paixão proibida Amor, estamos coordenados Amar, separados Amar, separados O resto da vida Simão Meu bem, eu queria que você voltasse ao menos pra buscar Alguns objetos Alguns objetos que na despedida você não levou Um batom usado caindo no canto da penteadeira Um vestido velho cheio de fuleira Jogado no quarto com marcas de amor Um vestido de fuleira Um vestido de seda o seu mariquim também te deixou Ai, no cantinho não tem mais valor Se não tem aquela que tanto desvou Eu também não passo de um trago humano sem minha querida Usado e jogado no canto da vida Usado e jogado no canto da vida Não sei o que faço sem meu grande amor Acendo a luz no meu quarto quando vou deitar Por que no escuro não vejo no espelho os meus olhos chorando Tão boa cozinha pra não ver dois copos vazios na mesa Fazendo lembrar Fazendo lembrar com tanta tristeza A última noite que nós nos amamos Destino de seda o seu mariquim também te deixou Ai, no cantinho não tem mais valor Se não tem aquela que tanto desvou Eu também não passo de um trago humano sem minha querida Usado e jogado no canto da vida Não sei o que faço sem meu grande amor Já tem gente falando que tá mesmo ali, hein? Tem mesmo, viu? Deixa eu aproveitar e mandar uns abraços aqui Porque essas meninas já falaram Pra Luana Jacobi, a Lara, a Geroni, a Ana Alice, o Heitor Eu tô esquecendo demais O Dudu, o Gabriel, o Biel, todo mundo Um abraço pra todos eles Porque da outra live eu não mandei, rapaz Mas já me zoaram, sabe? Então agora eu mandei pra todo mundo Tem ali, ó, ali, ó Eu quero divulgar aqui pra vocês É... Dia 23 agora de agosto Tem a live desse grande companheiro Flávio Braga A live em homenagem ao Rancho Caipira Aqui no canal da Pedágio Brasil Da nossa gravadora Pedágio Brasil A partir das 14 horas, dia 23 Ok? Esse cara canta demais O Flávio Braga, velho Quando esse aqui eu fico até baixinho perdendo Porque ele canta demais, viu? Deixa eu falar um negócio Deixa eu falar um negócio pra vocês Eu vou arrumar um cooler pra mim tamanho GG Me chama, me chama que eu vou Pra curtir o Flávio Braga Eu também Eu vou separar uns 3 francos Caipira Nossa Senhora Flávio Vamos dar PT É... Flávio... Eu vou chamar vocês Vamos ver se vocês aguentam também Vamos Flávio, dia 23 Aqui no canal da Pedágio Brasil Tem a live, né? Do meu amigo Flávio Braga Em homenagem ao Rancho Caipira Tá bom? Dia 23, às 14 horas Todo mundo convidado pra assistir essa live Vamos mandar um abraço aqui Um beijo pra Sofia E a Valentina E a Mônica Que estão nos... São de Santo Antônio Descoberto, viu? Hã? Da sua quebrada É mesmo? Lá da fazenda É, eles tem uma fazenda na Bahia Mas eu quero dizer outra coisa aqui, Gustavo Hã? Eu quero mandar um grande abraço aqui Para o churrasquinho do Rodinho De Braslândia É um grande amigo que nós temos E ele colocou aqui, ó A próxima live será um dos patrocinadores Do Jake e Gustavo Ô, maravilha, hein? Então, meu amigo Você é amigão Já conquistamos ele A próxima live Agora ele já nos conquistou também A próxima live, se eu não me engano Já tem até data É dia 12 De 12? Eu não sei Tem que dar uma olhada lá Mas entre 12 É isso mesmo, né? Eu posso olhar aqui? Posso? Pode, olha aí Enquanto isso eu vou mandar um abraço aqui Quero mandar um Mandei Um Feliz Niver pro Heitor Que eu vi escrito ali Já passou, já subiu Então, feliz aniversário, Heitor E a Sarinha também A Sara, irmãzinha dele também A próxima live é dia 12 de setembro Viu, pai? 12 de setembro, né? 12 de setembro Ah, menino É, ó Manda um abraço pro Denilson Basto Grande cantor, meu irmão, viu? Isso, o Denilson Ele tá muito bom Elogiando Obrigado aí Pelo carinho, Denilson Denilson Tem que vir participar com a gente Denilson do The Voice Brasil, né? É, meu irmão Ele é meu irmão mesmo Irmão de sangue Canta muito, viu? Canta pra caralho, velho Já nós vamos chegar lá, Denilson Manda um abraço pro Ângelo Trevisolo Ele disse que eu preciso tomar uma Mas eu parei de beber, tem uns Uns 10 minutos Não, uns 10 minutos, não Meia hora, não Brincadeira, gente Maria Lúcia tá fazendo aniversário Sábado agora Eu quero mandar também um abraço pra França Ela fez aniversário terça-feira E eu quero mandar um abraço pra ela Que Deus abençoe grandiosamente, viu? Que abençoe sua família Que te prospere muito Que você merece toda a paz e felicidade Quero mandar um abraço pro Ricardo Muniz Daqui a pouco eu vou cantar uma onda pra você Fiu? Ricardo Muniz, Bárbara Claus Ô Gustavo, ali ó Pessoal do Poço HP Eu esqueci até de beber Vou lá na geladeira ver se tem uma Rapaz, vai lá na conveniência do Poço Que eu sei que tem muito Não é conveniência, não É coniviência Vai na conveniência Coniviência é o avô da minha esposa que fala Pensa isso aqui, paga na coniviência É uma gracinha de pessoa Gente, lembrando a vocês o seguinte também Do sorteio, fala aí do sorteio Vai ser agora no final da live No final da live Já tá acabando já, viu gente? Quem ganhar Vai ter um show Do Jake e Gustavo Com churrasco Por conta nossa Com direito a churrasco Por conta nossa 30 pessoas 30 pessoas? Silvinho vai também? Silvinho vai Eita Silvinho E quem não for de Brasília Pessoal fora de Brasília A gente vai mandar o prêmio em dinheiro Nós vamos falar pro Silvinho aqui Silvinho Lembrando que não tem cachê não Nós vamos só pra curtir Estamos pagando o show O problema do Silvinho É que ele come carne O problema do Silvinho É que ele come carne demais E aí vai acabar com a carne Tem problema não, moço A gente leva uma carne separada É, né? Vamos lá então Vamos de modão Essas modão aqui agora Pra dar uma animada Vamos sacudir Chega as cadeiras pra um lado Alô, família Mendoza Bom que nós já já Vou cantar uma música de vocês, hein? Rapaz, uma chaleuna Bem longe se vai Navegando no remanso Do rio Paraguai Oh, salana Sem querer Tu aumentas minha dor Nessas águas tão serenas Vai levando o meu amor Oh, salana Sem querer Tu aumentas minha dor Nessas águas tão serenas Vai levando o meu amor E assim ela se foi Nem de mim te despedir A salana vai sumir Encolará Por valerir E se ela vai magoada Eu nem sei Que tem razão O ingrato eu feri O seu pobre coração Fui ingrato Eu feri O seu pobre coração Olha o seu pobre! Uhul! 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 Matou meu sertão Eu quero voltar Ver a madrugada Quando a passarada Fazendo a dorada Começa a cantar Com satisfação Arreio o burrão Cortando o estradeiro Sai a galopar E vou escutando O cabelo derrugada Cantando Do jeito que te vá Para com isso Nilson Freire Senhora do porquê Senhora da madrugada Com a moda dessa Motivitão Pra minha mãezinha Já telegrafei E já me cansei De tanto sofrer Nessa madrugada Estalei de partir Na terra querida Que ele viu nascer Já ouço sonhando O galo cantando O hemopiando Juno escurecer A lua prateada Parendo a estrada A rama molhada Desde o anoitecer Eu preciso ir Pra ver tudo ali Pois lá que nasci Lá quero É! E essa vai pro nosso Mato Grosso! E essa vai pro meu Mato Grosso, querido! E essa vai pro meu Mato Grosso, querido! Tivemos lá o dia bem! Deixando pra Mato Grosso A parecida do tabuado Lá conheci uma morena Que me deixou amarrado Deixei a linda Pequena Por Deus Confesso Desfalso O lado Mudei o jeito de ser Pedendo pra esquecer Sessenta dias Que me deixou É! 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 Fico Alemado Olha só! Daqui dez minutos nós vamos encerrar a... 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 a inscrição de sorteio... Pra... o pessoal preparar os nomes Então... Você tem mais dez minutos Pra... E... pra... anotar esse zap que tá aí Mandar mensagem nesse whatsapp que tá no pé da tela Né? Que tá no pé da tela aí É... dez minutinhos Deixe o seu nome E você também tem mais dez minutos Pra... aliás Pra fazer a diferença Você pode fazer direto Enquanto rolar essa live aqui Não esqueça gente Vamos ajudar quem precisa Precisamos de cesta básica Tá bom? Eu... eu vou falar um negócio pra vocês Eu fiz um convênio com uma empresa Cestas de treze itens É... eles fizeram pra mim um desconto especial pra minha live Trinta e cinco reais Então... tem os dados aí dessa empresa Dessa empresa de cesta Você vai depositar Esse valor da cesta Quantas você quiser dar Tá bom? Quantas você quiser dar Até bom que a gente padroniza Que como vai ser Uma entrega pra... pra um dia só Então a gente padroniza as cestas Tá bom? Então... Liga lá Doa Manda o comprovante também nesse whatsapp do sorteio E a gente vai retirar as cestas Com o seu comprovante Tá bom? E a gente vai guardar o seu número E a gente vai mandar foto pra você Da galera recebendo a cesta básica Vamos ajudar quem precisa, não é verdade? Verdade Tá certinho, menino Rapaz... Rapaz... Tem música demais Pessoal ali... Não, dez minutinhos Porque eu já vou embora Então vamos escolher umas modas boas aqui agora? Hã? Vamos mandar uma pras nossas mulheres? Bora mandar uma moda aqui Vamos mandar uma moda aqui que... Essa aqui é... É... Eu pedi pro... Pro menino trazer pra mim um Guaraná Guaraná? É... Que passarinho bebe? Não, Guaraná de verdade Guaraná de verdade Guaraná Vix Guaraná Antártica Ah... Ó... Ó... O rascunho do Jake aqui... Ó... Gente, é assim ó... Não, aqui é assim... É boteca, a gente anotou aqui ó... É o vivo, véi... Aqui ó... O Gustavo na câmara... Peraí... O trem que não tem nada de chiqueza não, senhor Rapaz... Deixa eu te falar um negócio... E sai também não, né Silvio? Nós temos... Nós temos... Ó... Nós temos duas loiras... Duas loiras... Tati e Lamanes... E as duas andam num jipe branco cada uma... As duas andam num carro branco... É... Então vamos oferecer essa música pra elas... Bora? Bora... Sim, bora, né Silvio? Vamos lá! É assim que ele só olhando com a revólver na mão ali ó... Running to a devolver na mão ali ó... Viajando solitário... Mergulhado na tristeza... Numa curva da estrada. Eu tive uma surpresa, uma loura encantadora Xaniza por natureza, me pede uma carona Eu atendi com destreza, sentou bem pertinho de mim Com muita delicadeza, o meu carro foi o trono Eu passei a ser o dono da rainha da beleza Foi o dia mais feliz, que o meu coração sentiu Mas meu mundo encantado, de repente destruí Ao ver a loira gemendo, tremendo e suando frio Parei no carro depressa, na travessia de um rio Enquanto eu fui buscar água, que tal que se ela fez Ouvi cantar os pneus, e me dizendo adeus Com meu carro ela sumiu Somente um bilhetinho, na estrada eu encontrei Obrigado carro e mesquita Emocionado eu fiquei, no bilhete ela dizia Por você me apaixonei, só peço que me perdoe O corpo em que ela lhe deu Para alimentar a esperança, o seu carro eu levarei Me procure por favor, quando me der seu amor O carro eu entregarei Quem estiver me ouvindo, preste muita atenção O meu carro não tem placa, mas vou dar a descrição É branca e tem uma loira, gostosa na direção Dou o carro de presente, a quem fizer a prisão Por ela ter roubado o carro, já tem a absorvição Mas só lhe dar um castigo, vai ter que viver comigo Por roubar meu coração Alô galera do Castelinho Pini Rapaz, as loiras, eu vou falar pra você Não são bruta não, viu, Posto HP? São não Mas elas põem no lugar Bruta é nóis, né? Bruta é o Gustavo Pelo menos a cara de búfalo, o Bireno Segura! Hein, búfalo, o que nós vamos fazer agora, búfalo, o Bireno? Uai, Paquito Deixa eu ver aqui o negócio, Paquito Deixa eu ver esse rascunho seu Faz Falta... Falta... Ó, cinco minutos pra encerrar, tá bom? Cinco minutos pra encerrar o sorteio Não, eu quero cantar uma moda aqui pra família Mendonça Dudu Mendonça, o Raí também O Raí, grande Raí da BSP Locador Um beijo no seu coração, viu, Raí? Bom demais da conta É... Meu... A família Mendonça, lá de Bonfinópolis Um beijo no coração de vocês Tá bom? Beijo demais Eu quero cantar essa moda aí Estrada do Amor De quem é Guaraná? Alô, Dudu Mendonça! As vezes fico pensando por que tem que ser assim Gostadando de alguém que sequer lembra de mim É um viver sem viver Um negócio esquecido A gente não vê beleza nesse mundo tão bonito Toda estrada que eu conheço vai pra lá e vem pra cá Só a estrada do amor que não faz você voltar Cada 24 horas nasce sol e nasce lua Só meu dia é diferente Nasce só saudade sua Paixão, enquanto tem fogo, queima doce peito mel Fumaça vai desenhando dois corações pelo céu Nossa paixão foi assim Sentimento que queimou Até se acabar em cinzas apagando nosso amor Toda estrada que eu conheço Toda estrada que eu conheço vai pra lá e vem pra cá Só a estrada do amor que não faz você voltar Cada 24 horas nasce sol e nasce lua Só meu dia é diferente Nasce só saudade sua Toda estrada que eu conheço vai pra lá e vem pra cá Só a estrada do amor que não faz você voltar Toda 24 horas nasce sol e nasce lua Só meu dia é diferente Nasce só saudade sua E vamos encerrar agora os nomes do solteio Enquanto o pessoal prepara o solteio ali Os nomes de quem ganhou Você colocou seu nome lá, Silvio? Vamos cantar o ponto G, bora Ponto G? Bora Vamos Bora cantar o ponto G Eu quero agradecer o Dudu da Drogaria Jequitibar E da It, restaurante Tá bom? Que tá passando aí Liga lá quem gosta de comida saudável Em Águas Claras Eu vou chamar o Faustão Vou chamar o Faustão Eu vi desse mesmo É porque a gente foi organizar um negócio ali Daqui a pouco o Nilson joga um cacete lá Joga mesmo Porque eu tô bonito Você falou que eu tô bonito Eu fui ali mais perto da cama Ô Nilson, preparei que você vai falar o sorteio aí Tá bom? Gente, quem ganhar fora de Brasília Vai A gente vai mandar o valor em dinheiro Tá bom? Ó É Essa aqui eu quero mandar Pra Gilza Lá De Palmas Tocantins Cunhada Gilza Moniz Gilza Gilza Gilzimar Moniz Né? Chico Costa A A Láugia Láugia Tá dizendo que te ama Viu? Gente, olha só As redes sociais da dupla Como a gente Em meio à pandemia A gente tava preparando um trabalho A gente vai lançar na próxima live Tá bom? Mas quem quiser me seguir Vai lá no Instagram E me segue lá É Gustavo Bastos É Bastos É P-H-A-S-T-O-S Oficial Tá bom? Minha foto tá lá de chapéu Aí Doze de setembro a gente vai migrar Pro Jake e Gustavo Então me segue lá Gustavo Bastos O Bastos É P-H-A-S-T-O-S Oficial Tá bom? Eu quero agradecer O Jonathan Martins Também Obrigado de coração Vamos de ponto G Enquanto o pessoal Prepara o sorteio Lá Meu ex-amor Se não for pedir muito Tenho outra chance pela última vez Segunda-feira Você ainda queira dormir ou tudo Alô Júnior, Jacin, doutor Danaro Cheio ao longo do seu coração Mês que eu deixe o seu corpo sem ver Me põe o assunto no quarto Trancando Que eu faço um pecado que nos leva ao céu Depois da volta na toca de afeto E seu alfabeto eu vou doar com o seu E ainda tem surpresa que eu só conto Quando eu marco a ponto no seu ponto G E ainda tem surpresa que eu só conto Quando eu marco a ponto no seu ponto G Sinta meu rosto Me aquece em seu corpo Receba o título de minha mulher Tornar possível ou quase impossível Só será possível se você quiser Juro por Deus que se eu ouvir um sim Você será por mim eternamente amado Eu sei de muito e se eu quiser com calma Até sua alma fica apaixonada Eu sei de muito e se eu quiser com calma Até sua alma fica apaixonada Alô Carmen Beijo no seu coração Vamos falar Rapaz, tá acabando, hein? Vamos aproveitar, né, Gustavo? Isso, olha, o pessoal tá preparando já o sorteio ali Daqui a pouco a gente vai saber quem ganhou Tá ok? Quem ganhou o churrasco pra 30 pessoas A gente vai, o show com a carne e tudo Oi? Pode ser, né? Vamos fazer um bim dançante agora? Um risca-faca? Vamos, Gustavo? Mas primeiro eu quero mandar um abraço aqui Pro nosso amigo Victor Raoni Que é um dos responsáveis pela dupla Diego e Gustavo estar lá na Pedágio Brasil, não é isso? E um abraço especial pro Ney Lopes Da dupla Ney e Nando Que mora no coração da gente É da Pedágio Brasil e Águia Music E também o Flávio Braga Que tem uma live agora no dia... 23 às 14 horas aqui Essa eu não perco, né? Pelo canal da Pedágio Brasil O canal da nossa gravadora Que a gente aprendeu Gostar demais da conta Porque, graças a Deus Tá ajudando demais O Diego e Gustavo Que é uma dupla que tá no começo de carreira A gente não tem nada ainda, né? A gente tá começando... Rapaz... Tá estruturando a dupla Teve um amigo meu que falou assim Rapaz, eu procurei vocês no YouTube Não achei vocês não, mas... Não, agora não vai achar a minha mão A Pedágio vocês estão lá em cima Eu falei... A Pedágio é forte, menino, tá vendo? Brinca, viu? Brinca O Ponto G também foi pra Susan Jaqueline Olha só A Bárbara Monizio está doando uma cesta básica Ô Bárbara, que... Bárbara, muito obrigado Vai ajudar um... Depois dessa música Você bota a música do Caminhão O Nova York daquele outro... Ips... Pra ela e pra Tati A Tati a gente vai ensaiar Aí a gente canta Nova York umas 200 vezes Ela fala assim Cadê Nova York? Não cantou Nova York, não! Ela fala desse jeito, velho Mas ela gosta do Nova York E a Bárbara chama Nova York É de... É de... É de... De caminhão E a Barbita está doando aqui uma cesta básica Obrigado de coração, viu, Babi? Obrigado mesmo O pessoal está falando agora que está ficando bom Tu vai terminar? A gente vai terminar Porque eu faço pouquinho tempo de live Eu estou velho já Já tem umas duas horas e tanto Eu não... E eu estou velho, eu não dou conta mais Duas horas e meia, né? Eu não dou conta mais Eu estou ficando velho A nossa base é mais ou menos Agora dia 12 Dia 12 Dia 12 Vamos dar um jeito aqui Eu tomo um... Viaga... Viaga não Tomo um energético Um trem pra dar conta Vamos lá, então! Alô, França! França da Ecoli! Calça apertada, volta longa A camisa é dada O chapéu e americano Meu cavalo é mangalada Camionete rebaixada O som ligado no doce Olha nós aqui de novo Essa é a moda dos traiados Que gosta de uma folia Cavalcada e forró Até amanhecer o dia Gosto de um rabo de saia Não esquece que eu sou casado Se você se apaixonar Eu vou gritar Tchau, brigado! Tchau, brigado! É que nós é cowboy O jeito é envolvente O beijo é mais gostoso O sistema é diferente É que nós é cowboy A pegada é mais quente A mulher que não gostar Ela é doido É doente Se a música da família é bonita Gente, Gustavo, hoje vocês não estão bons não Vocês estão excelentes Doito tá bom, né? Doito! Alô, Chico Costa, meu parceiro! Calça, apertada, bota longa A camisa é da Haddad Meu chapéu é americano Meu cavalo é manga larga Camionete é baixada O som ligado no doce Olha nós aqui de novo Essa é a moda Os cairos Que gostar de uma folia Cavalcada e forró Até amanhecer o dia Gosto de um rabo de saia Não esquece que eu sou casado Se você se apaixonar Eu vou gritar Tchau, brigado! Tchau, brigado! É que nós é cowboy O jeito é envolvente O beijo é mais gostoso O sistema é diferente É que nós é cowboy A pegada é mais pé A mulher que não gostar Ela é doida ou é doente Põe aquela outra versão do Nova York aí pra nós Por favor Na outra live do Gustavo Do Gustavo Bastos Dia 12 O Nilson Diz que vai fazer uma surpresa pra nós É mesmo? Eu tenho certeza que ele vai cantar Ah, então Eu tenho vontade de ter um cantor famoso na minha live Aí sim, menina Aí o Nilson vai Tem vontade Eu tenho vontade Vai ser bom pra gente, né? E pra ele também Não, vai ser bom pra nós Pra nós, né? Eu quero que ele cante aquele sucesso dele Prenda a minha Seu cheiro No próximo nós vamos organizar pra o Nilson cantar É, tem que cantar E o Ton também, pô E sequestrar o Ton Sequestrar o Ton E o Ton é meu amigo Eu vou pagar resgate Eu vou pagar resgate Pro meu Ton, querido Eu não quero polícia pelo meio Que os homens é perigoso E se matar o Ton E se matar o Ton E se matar o Ton Não vou comer gostoso Eu não quero polícia pelo meio Que os homens é perigoso E se matar o Ton E se matar o Ton Não vou beber gostoso Libera o Ton Que eu te dou dez contas Libera o Ton Que eu te dou dez contas Libera o Ton Que eu te dou dez contas Libera o Ton Que eu te dou dez contas Libera o Ton Que eu te dou dez contas Libera o doi que eu te dou da escola Libera o doi que eu te dou da escola uma alma transparente só tem a cara de broto, você é broto pode falar isso não pode falar não vamos atender o pedido da Vinícius que falou? você vê que a Marília fez aquela brincadeira gente, não foi eu que falei isso não tá? olha só bora então, Bárbara Muniz e Tati Alô Cássio Essa é a história de um novo herói Cabelos compridos a rolar ao vento Pela estrada no seu caminho Travado no peito a sombra de um dragão Tinha sonho ir pra Nova York levar a namorada fazer seu caminhão voar nas nuvens Mas enquanto isso na estrada Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem te buscar Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem te buscar Alô, Elan de Nira Obrigado, Elan de Nira Obrigado, Elan de Nira Beijo seu coração, viu? Obrigado, Elan de Nira terminal para saber Você não sabe o que eu sei Que você sente amor por oito pessoas Que finge o que não matei Que o seu pensamento comigo voa Feche os olhos, diz Que ao meu lado você está feliz Mas seu coração está em outra direção Na hora de amar Faz tudo pra poder me agradar Mas vejo em seu olhar A pressa de ver tudo acabar Olha, eu já fiz tudo o que podia ser feito Mas meu amor não tem lugar no seu peito Também não posso te obrigar a gostar de mim Olha, mesmo te amando não te quero sofrer Me entrega os poucos, mas não sai o perfeito Do grande amor a gente ganha no fim E do jeito que te deve ser, será Só Deus muda as coisas e nunca Nem tudo que se perde tem valor Nem tudo que é bonito é amor O que passou no sol não voltará O que tiver de vida irá brilhar Com toda moça que tens a paixão E vai domar seu coração Olha só o GG lá de São Paulo Dou uma cesta básica GG, muito obrigado 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 mesmo de coração Obrigado mesmo E assim, você pode ter certeza Que está ajudando alguém Não tem coisa melhor no mundo Do que a gente ajudar Boa demais, né Gustavo Já saiu o ganhador Aliás, já está pronto o sorteio Eu acho que já está pronto Está pronto? Já estamos na reta final Está fazendo as saideiras, né? Não, é... Nilson Nilson Oi Depois que você sortear Eu vou cantar duas músicas de coração Que eu preciso fazer homenagem para essa dupla Que eu amo demais Que é o César e Paulinho Nossa Senhora Grande dupla Eu preciso demais, Nilson Fazer homenagem para o César e Paulinho E fazer homenagem também para o Cristiano Araújo Cristiano Araújo Cristiano Araújo Isso Perdemos ele muito jovem, né? Isso O Brasil perdeu um grande talento Isso, exatamente Um grande cantor Então, eu vou... Depois do sorteio eu vou cantar mais três músicas E a gente... Maravilha, sem problemas Viu? Quem ganhar o prêmio vai... Como é que é? Conta de novo essa história aí que eu não estou acreditando não Olha só Quem ganhar... Não entendi, né? Não entendi Quem ganhar esse sorteio Vai levar para casa um churrasco completo Menos a bebida, viu? A bebida, os convidados... As bebidas, os convidados levam, tá bom? Mas a gente vai com a carne, Nilson A gente vai com a carne, né? Sim, sim A gente vai com a carne e o show Hã? Eu vou ver se o patrocinador libera uma picanhazinha Mas a gente vai com a carne e o show Para trinta pessoas são três horas de show Olha só Tá bom? Você vai... Já acabou, já passou, né? Quem ganhar agora vai levar Que presente, hein? Ô, Nilson Se for fora de Brasília Sim É... Vai... A gente manda o prêmio em dinheiro Que o patrocinador vai passar Que maravilha Tá bom? Porque não tem como a gente ir Não tem estrutura para ir agora É verdade Não é verdade? Isso Mas é contigo agora, meu mestre É... Eu posso convidar uma das moças para... Não pode? Não pode vir aqui Pode sim É, pode sim Pode Pega, ô Tati Tá todo mundo aqui Por favor, por favor Com máscara, distanciamento social Tati, a esposa do Jake Vem aqui, ó Encosta aqui Gente, tá... Eu tô sem máscara, mas você tá de máscara O nosso querido... O Rodrigo tá de máscara Tá aqui, gente Olha Dentro dessa cumbuca Como diz ela em Minas Gerais Dentro dessa cumbuca Né? Está os nomes das pessoas Que estão concorrendo A esse maravilhoso prêmio Não é que pra qualquer um não, viu? Churrasco pra 30 pessoas Com 3 horas de show Só Jake e Gustavo Bastos mesmo, viu? Tati, é com você agora Você vai pegar um papelzinho Eu acho que pode ser assim, ó Pra não ficar... Pra não ficar assim... Como diria minha avó Maluvido A Tati vai pegar o papelzinho Vai mostrar pra essa câmera aqui Vai aproximar a mão naquela câmera E depois vai levar pra vocês aí Pra vocês confirmarem Beleza Exatamente Deixa eu dar uma mexidinha Ó, vou jogar pra cima Olha Bé, chubalai Bé, chubalai Olha aqui, ó Uh Tati vai pegar o papel Cadê Ruf? Que rufa os tambores Rufa os tambores Isso Bora, bora Life Sheen tá na área, hein? Deixa eu colocar o óculos, Tati Enquanto a Tati tá mostrando aqui Eu não enxergo, não Que rufa os tambores Falou, Brasil Ok Ok Agora vai mostrar naquela câmera Pode encostar lá, Tati Olha aí, gente Olha Corta lá Olha o nome Olha o nome Agora ela vai levar esse mesmo nome Lá pro Jake Lá no estúdio Aqui, ó Só entrar na porta aqui, olha E o Jake vai falar o nome desse ganhador Esse Felizardo Isso Ou Felizarda Eu acho que é Felizardo Eu e o Gustavo É Foi nós? Não Não Foi nós não Nós dois que vamos falar o nome junto Só que o nome aqui O primeiro nome é fácil Mas o segundo, menino Pera aí Rapaz Luciano 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 Ô Nilson Fala aí pro Luciano O que ele ganhou Luciano Luciano, você acaba de ganhar um belíssimo churrasco Pra 30 pessoas Mais o show Mais o show do Jake E do Gustavo Bastos De preferência após a pandemia, né Nilson? Isso após a pandemia Justamente pra ter aglomeração, né? Isso Pra ter o show também A gente já tá Já tá Já tá Com a vacina Já no Se Deus quiser Ô menino Se Deus quiser Luciano, Luciano Entra em contato com a gente aqui Olha No WhatsApp que tá aqui na tela, viu? Isso Entra em contato aqui pra você se certificar do seu prêmio E preparar esse churrascão aí Maravilha, Luciano? Ô, ô Nilson Oi Dia 12 Nós vamos fazer uma live diferente Lembrança de boteco Nós vamos montar um boteco no estúdio Olha que maravilha Bora montar um boteco? Bora Demorou Então pronto Nós vamos cantar na mesa 12 de? Hã? 12 de? 12 de setembro 12 de setembro Isso Será que nós vamos aguentar, Nilson? Hã? Será que vamos aguentar? Aguenta Aguenta E eu vou trazer uma cachaça de salinhas pra você, viu? Eu vi que você gosta Ô, traz o nosso amigo cantor lá, moço Pra cantar com a gente aqui também Alô, com o Rock Lani Chega pra cá É, traz ele pra cantar com a gente Ó, olha chegando Ó, já tá chegando Chega, traz ele pra terceiro aí, ô Nilson Rock Lani, venha pra cá, meu amigo Vamos fazer homenagem pro Cristianara hoje? Rocha Vamos embora Fazer homenagem Hã? Nilson Daqui a pouco você vai A gente vai despedir da galera junto com a gente Aí A gente não pode juntar Mas a gente pode Falar de longe, né Nilson? Pode sim, com certeza E nós vamos fazer mais essas três músicas aqui Vamos despedir da galera Ok Fiu? Vamos despedir da galera aí Maravilha Ô, Nilson Aquele Guaraná que você trouxe pra mim Ainda tem gelo ainda? Tem, tem, tem Você quer com gelo? Não, eu quero ele assim, mais sem gelo Porque, cadê minha garganta, né? Pra que ser a... Pra afinar a goela? Eu, ué A rocha Ô, Jake, ajuda o Silvinho lá Ô, chefe Nós vamos... Aí sim Nós vamos mudar o negócio aqui A estrutura Ô, Flávio Desculpa aqui Mas nós vamos... Vamos dar uma bagunçada de leve Viu? Dia 23 da sua live Eu vou... Eu tô olhando pra cá Dia 23 da sua live Eu vou beber muito, muita água Tá? Pode ter certeza E comer um frango caipira E curtir, não sei Viu? Pode ter certeza 23 às 14 horas Aqui no canal Da Pedágio Brasil Vou tomar um Guaraná? Eu tô... O meu problema Eu tô de dieta Não posso tomar muito açúcar Eu bebo só metade do copo do Guaraná Ao vivo é assim mesmo Como diz o Faustão, né? Ao vivo é assim mesmo O ganhador Do churrasco Entra em contato Com esse mesmo número aí da tela Né? Mesmo número da tela E marca aí Marque com antecedência Com antecedência No mínimo 30 dias Tá? No mínimo 30 dias Eu quero fazer homenagem Prestar homenagem A um cara maravilhoso Um cara que... Um cara que eu... Sempre fui fã demais da conta dele Meu amigo... Meu amigo Cristiano Araújo Que deixou saudade na vida da gente Se tornou um fenômeno no Brasil E hoje eu queria... Cantar... Eu quero cantar essa música pra ele Que ele foi maravilhoso Obrigado, Cris Pra você, vai Será que alguém explica a nossa relação? Um caso indefinido Um caso indefinido Mas olha a paixão Adoro esse perigo Mexe demais comigo Mas não te tem em minhas mãos Se você quiser Podemos ser um caso indefinido Ou nada mais A venas com os amigos Vamos embora em casa Ter filhos Passar a vida inteira Juntos E vai saber se o dia Seremos nós Tem um beijo pra calar nossa voz Muitos Uma hora Uma hora Lhe corta o tempo Se estamos sós Se você quiser A gente casa ou namora A gente fica ou enrola O que eu mais quero é que você me queira O que eu mais quero é que você me queira Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh E vai saber se o dia Fiu Tem um beijo pra calar nossa voz Um minuto, uma hora, não importa o tempo De estamos sós Se você quiser, a gente casa ou namora A gente fica ou enrola O que eu mais quero é que você me queira Se você quiser, a gente casa ou namora A gente fica ou enrola O que eu mais quero é que você me queira Se você quiser, a gente casa ou namora O que eu mais quero é que você me queira Se você quiser, a gente casa ou namora A gente fica ou enrola O que eu mais quero é que você me queira Oh, 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 oh Por um momento ou outra vida em queira Cantar Cristiano Araújo É sempre bom demais Essa briga de vocês dois aí, briga de cachorro grande, é? É, briga de cachorro grande Treino briga não, viu? Então peraí, antes de soltar o medley Antes de soltar o medley Ô, Nilson Cadê você, parceiro? Nilson foi ali buscar uma pinga pra nós Que passarinho mesmo Nilson, vamos despedir da galera Vamos, vamos fazer a nossa saideira aqui, né? Pra sair agora, né, Gustavo? Falar o nome de cada um da equipe técnica Entre eles a Lúcia e a Nath Peraí Peraí, moço É, né? Ó, a equipe técnica aqui Nilson vai falar aí Maravilha, maravilha Viu, gente? Olha, primeiramente eu queria agradecer a vocês dois Mais uma vez Por ter escolhido O estúdio Cá Entre Nós E a DVD Production Pra fazer essa belíssima live Né? Esse repertório lindo Maravilhoso Só música gostosa Bom, a equipe de produção aqui Por trás das câmeras, né? Está o Rubênio E o filho dele O Rodrigo Né? Aqui é pai e filho Né? E na técnica O querido Charles Que é o Charles Alexandre Conhecido como Xandinho Xandinho Olha o cabelo da figura aqui, gente Olha Olha aí, Xandinho Xandinho Né? É a equipe aqui do estúdio Cá Entre Nós Lá, lá, lá No executivo ali está A Tati e a Lu Muniz Isso É Acessorando a live, né? É, elas que mandam prender e mandam sortar Maravilha E o Nilson também, né? É, não, aliás, são os três É o Nilson Freire E a Tati e a Lu, né? Os três que mandam prender e mandam sortar Então, gente, olha Mais uma vez Agradecendo vocês por estarem aqui no estúdio Cá Entre Nós E estão convidados, né? Pra fazer a terceira live Doze de setembro, é isso? Doze de setembro E hoje o estúdio está de cara nova, né, Elis? Cara nova, cara nova Ficou muito bacana, viu? Nós, pelo menos, gostamos pra caramba, viu? Dia doze nós vamos montar a boteca aqui dentro Pronto Vamos montar assim, viu? Eu vou ser o garçom de vocês Vixe, mas você vai cantar com nós Você vai ser o garçom que cantou Pronto, eu vou ser o garçom Você vai ser o garçom famoso Pronto Maravilha Prometo cantar uma moda com vocês Pronto, dia doze Maravilha Maravilha Pronto, dia do Brasil Segura Ô, Jake, Jake, Jake Dá só um bi maior pra mim aí Só pra esquerda Como é que pode ter apagado esse fogo de repente Se existir uma fogueira dentro do seu coração Vai gostar, vai gostar, vai gostar Tô feito um louco, azoado pelas ruas, recordando a gente Mas o destino te levou de mim, deixando a solidão Vem meu dengo, me faz um carinho Tô precisando tanto de você Tô me sentindo feito um menino E o brinquedo nunca quer perder E vai Prenda a minha Teu cheiro só me dá prazer Eu tô doidinho pra roubar teu beijo E nos teus braços pra sempre viver Ajuda, Gustavo Prenda a minha Teu cheiro só me dá prazer Eu tô doidinho pra roubar teu beijo E nos teus braços pra sempre viver Nossa senhora Ô Nilson, deixa eu falar um negocinho Quando você compôs essa música? De frente um pro outro agora aqui Quando você compôs essa música Você tinha terminado ou tava conhecendo? Tinha acabado de tomar um belo café com queijo mineiro Tinha acabado de tomar um belo café com menos queijo mineiro Que foi às oito horas da manhã Levantei com aquela inspiração e a caneta foi ligeira Mas não tinha mulher, mulher não tinha no meio Não tinha, não tinha Você parece que tava apaixonado Você devia tá conhecendo a mulher Apaixonado pela vida, apaixonado Quem foi que fez o primeiro arranjo dela? Fui eu, eu gravei essa música, eu fui o primeiro a gravar Não, o primeiro arranjo É, o Silvinho Eu compôs essa música em 99 Em 1999 Em 2000 Eu fui gravar o CD com os 3 Mió Primeiro trabalho do Nilson Freire E o Silvinho tava no estúdio do Reinaldo Mesquita No dia que eu levei a música pra gravar Agora, agora é o seguinte Ele contribuiu pra fazer o arranjo Eu vou te botar no rabo de foguete Bote Brasil, vocês estão de prova Deixa a gente gravar essa música Já tá autorizado, pode gravar Não lembrança do boteco? Pode gravar Vamos fazer um arranjo, uma roupagem Porque essa letra é maravilhosa Arrocha? Posso gravar? Pode gravar Pode gravar Será um prazer ter vocês com a gente Nossa senhora da badia Obrigado de coração Pode gravar Obrigado, obrigado Pode gravar Olha, como eu falo Você foi algo muito especial na vida da gente A gente tá em começo de carreira Assim, começo de carreira, começo de dupla Isso Porque a nossa dupla foi montada pelo povo A gente começou Eu comecei fazendo as festas particular E eu chamava ele pra tocar Só que o povo falou Olha, você tem que ir, mas tem que levar o Galeguinho Olha só E comigo era do mesmo jeito É, tem que levar o Galeguinho Tem que levar o Negão E assim Tem que levar o Galeguinho Então o povo formou a dupla O povo formou a dupla Maravilha E assim, a gente era pra estar com o trabalho lançado Mas a pandemia deu uma atrapalhada Mas assim, isso tudo vai passar Aí veio a live, você conheceu a gente Olha aí Oi, tá vendo? Que maravilha Até então eu só conheci você de televisão e rádio Pois é, vai Pois é Estamos junto e misturado, como dizem Junto e misturado Isso Sempre, meu amigo Obrigado de coração Depois de 16 anos Que Frank Aguiar lançou essa música Estourou no Brasil inteiro Vocês vão cantar Ele vai fazer um sucesso Que Deus, que os anjos digam amém Com certeza Obrigado Sucesso moçado Um abraço, gente Se bora, Silvia, sai dele Valeu, Brasil Perguntaram pra mim Se ainda gosto dela Se me morrer, eu saio na folha, ela chama pra trás Entre tapas e beijos, eu te desejo, é só minha pergunta Um casal se ama Um casal se ama, até mesmo a cama, provoca loucura E assim vou vivendo, sofrendo e querendo, esse amor doentio Mas se bora, se bora, o mundo sem ela, o mundo sem ela, também é vazio O tempo vai O tempo vem A vida passa E eu sem ninguém Cadê você Que nunca mais apareceu aqui Que não voltou pra me fazer sorrir E nem ligou Cadê você Que nunca mais apareceu aqui Que não voltou pra me fazer sorrir Então cadê você Paraná, 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 paraná Foi assim que aconteceu Nossa história de amor Era domingo, de sol e calor Eu fui para o clube, bebê e cantar Bem ali, sentada na cama, tomando sol Pequine romano, igual caracol Eu vi uma linda mulher grossinha Fiquei louco, que coisa gostosa e tão feminina Perdi a cabeça, pulei na piscina Então me lembrei, não sabia nada Quase morto, bebê e cantado, mas valeu a pena Quem fez outra banda foi aquela pequena Que der gosto de tudo, quis me namorar Você pode encontrar muitos amores Mas ninguém vai te dar o que eu te dei Votem até te dar algum prazer Mas posso até gerar, você vai ver Que ninguém vai te amar quando eu te amei Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar Valeu Ronaldo Anchieta, valeu Daim Obrigado Gegê Obrigado Bárbara Muniz Pelas cestas Obrigado de coração, viu? Não vai me esquecer mesmo assim Eu vou ficar Guardando no seu coração Uma noite fria, solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar Um verso triste Obrigado Silvinho Obrigado de coração, viu companheiro? Obrigado Vitor Raoni Obrigado Nilson Freire Obrigado Ney Lopes Valeu Brasil Obrigado Tibúcio Olha Goela Obrigado Dudu Drogaria Jequitivar Restaurante It Obrigado os patrocinadores Obrigado Brasil Valeu, valeu, valeu Eu vou ficar Com um verso triste De paixão Em cada sonho de verão Valeu, gente Obrigado Valeu Brasil Eu vou ficar Obrigado por assistir